Senhoras e senhores, nosso bom dia. Havendo o quórum regimental, presente o Ministério Público de Contas, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos, está aberta a sessão, e não havendo ata a ser aprovada, passamos à pauta. É o processo 172, é esse, não é? É o processo 17.275, tem como relator o nobre conselheiro José Augusto Araújo de Faria, a quem conceda a palavra. Obrigado, excelência, não, procurador Sérgio. Já desejei meus parabéns ontem, renovo hoje. Senhoras e senhores conselheiros, esse processo trata-se da preção de contas da Prefeitura de Porto Aque, exercício orçamentário de 2012, e responsabilidade do senhor José Maria Rodrigues, prefeito da época, enviada a este tribunal para a emissão de parecer prévio julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis, atendendo o disposto do artigo 31, parágrafos 1º e 2º da Constituição Federal de 88 e 23, parágrafos 1º da Constituição Estadual de 89, artigo 36.1 da Lei Complementar Estadual 38.93, artigo 6º do Regimento Interno. A DAFO, através da primeira EGCE, elaborou o relatório preliminar de análise técnica, folha 141, barra 184, considerando as irregularidades contidas nestes itens, dois pontos a. A. Verificação da tempestividade e integralidade, B. Verificação de habilitação do contabilista, responsável técnico pela elaboração das demonstrações contábeis, C. Pagamento de multa decorrente de infrações, D. Balanço orçamentário, E. Balanço financeiro, F. Composição do saldo financeiro, G. Demonstração das variações patrimoniais, H. Balanço patrimonial, I. Saúde, J. A. Resultado, comparados com as metas fixadas na LDO, caso subsídio dos agentes políticos e análise de reincidências e situação das pressões de contas anteriores. Verificamos ainda as ressalvas contra a Fundeb e análise da atuação do controle interno. Terceiro, citado o Sr. José Maria Rodrigues, deixou passar em Alves a sua oportunidade de defesa, conforme certidão da Secretaria das Versões da Folha 189. Caminhado feito ao Ministério Público de Contas, a solicitada procuradora Ana Helena de Azevedo Lima se pronunciou no feito às Folhas 191, barra 192. Cinco em tempo, no caminho processo a DAFO para que fosse feita uma análise mais apurada do balanço financeiro e patrimonial da Prefeitura, em fase de alguns dados dessas pressões de contas terem sido modificados, quando a análise feita da colega conselheira do Sine, a ministra Araújo, em processos anteriores, tendo-se elaborado um relatório complementar de análise técnica, concluindo por julgar as contas irregularidades, manter e revel o Sr. José Maria Rodrigues, prefeito Epoca, emitir para ser prévio contrário a aprovação das referidas contas, condenando o gestor a devolver R$ 2.740.402,32, decorrentes de descumprimento de obrigações junto ao Ministério da Fazenda, e ainda R$ 2.738.013,3, pela não comprovação do saldo que se transfere para o exercício seguinte no balanço financeiro, item 6.2.4.1, 7.2.1, folhas 149, barra 152. No relatório técnico, constantes esses itens, aplicando ainda a multa prevista na Lei Complementar Estadual 38, barra 93, artigo 89.2, para cada irregularidade descrita no relatório. Terminando novamente ao Ministério Público de Contas, a sua ilustre procuradora Ana Helena de Azevedo Lima, se pronunciou no feito às folhas 104, barra 206. É o relatório, Excelência. A palavra do Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente, senhoras conselheiros, senhores conselheiros. A prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor José Maria Rodrigues, prefeito à época, foi encaminhada tempestivamente a esta Corte de Contas, no dia 1º de abril de 2013. A análise técnica inicialmente procedida constatou as seguintes irregularidades. A ausência de envio de documentos exigidos pelo anexo 4 da Resolução TCE, número 62, barra 2008. A ausência de certidão de regularidade profissional, bem como da assinatura do responsável pela realização dos demonstrativos contábeis. Pagamento de multas decorrentes de infrações de trânsito e de descumprimento de obrigações junto ao Ministério da Fazenda. Inconsistência no balanço orçamentário com os demais anexos da Lei 4.320, barra 64. Desconformidade entre os valores relativos aos restos a pagar registrados nas receitas e despesas extra-orçamentárias e os valores registrados no anexo 13. Inconsistência da demonstração das variações patrimoniais, DVP, pelo lançamento de duplicidade nas variações ativas, do valor de R$ 1.977.592,22, e pela ausência de lançamentos relativos às transferências financeiras, de R$ 51.129,18. Impropriedades contábeis no balanço patrimonial, descumprimento do limite com a despesa de saúde, estabelecido no inciso 3 do artigo 77 do ADCT da Constituição Federal, ausência da Lei de Diretrizes Orçamentárias para fins de confirmação do atingimento das metas ali estabelecidas, ausência de norma fixadora dos subsídios dos agentes políticos e ausência de sistema de controle interno. Com efeito, o responsável foi citado para apresentar defesa, mas não aproveitou a oportunidade. O processo foi remitido ao Ministério Público de Contas em 20 de agosto de 2014, ocasião em que constatamos o descumprimento do gasto com a saúde, contrariando o disposto no inciso 3 do artigo 77 do ADCT da Constituição, em consistência dos balanços e demonstrações, em razão de incorreções e divergências. Ademais, ressaltamos inúmeras irregularidades decorrentes da falta de envio dos documentos exigidos pelo anexo 4, da Resolução TCE nº 62, barra 2008, da LDO, da Norma Fixadora de Subsídios dos Agentes Políticos, do Sistema de Controle Interno, da certidão de regularidade profissional e assinatura do responsável nos demonstrativos contábeis, bem ainda em razão de realização de despesas com pagamentos de multas, decorrente de infrações de trânsito e de descumprimento de obrigações junto ao Ministério da Fazenda, desprovidas de finalidade pública. Diante das irregularidades, esse parque acompanhou uma instrução, sugerindo a reprovação das contas, e em destaque a condenação do gestor a devolver aos cofres do município, na forma do CAPT do artigo 54 da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, a importância de R$ 2.740.402,32, bem como o pagamento das multas previstas no artigo 88 e no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93. Após esta fase, a relatoria encaminhou o feito à Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária para fins de reanálise dos balanços financeiro e patrimonial, em razão da ocorrência de ajustamento no saldo financeiro transferido de exercícios anteriores, conforme apurado pela conselheira do CINEB, início de Araújo, externado no Acórdão nº 9.688, barra 2016, do Plenário. A análise técnica complementar constatou que o saldo financeiro ajustado transferido do exercício anterior, no valor de R$ 1.852.362,47, acolhido por esta corte, por meio do referido Acórdão, não guarda conformidade com aquele registrado no balanço financeiro no início de 2012. Apontou ainda que o saldo para o exercício seguinte continua sem comprovação ante a ausência de extratos e conciliações bancárias. Ademais, verificou que os ajustes promovidos nos saldos financeiros dos exercícios de 2008 a 2011 não confirmaram o saldo de 2012, tampouco sanaram as diversas impropriedades contábeis verificadas no balanço patrimonial, pelo que ratificou na íntegra a análise técnica anterior. O processo foi reencaminhado ao Ministério Público de Contas em 1º de março de 2018, e, atento às peças contidas no feito, verifica-se que a decisão externada no Acordo nº 9.688, barra 2016 do Plenário, apurou o saldo financeiro no final de 2011, da ordem de R$ 1.852.362,47, portanto, superior ao registrado no balanço financeiro, que foi de R$ 1.182.035,16, o que afasta a devolução do saldo financeiro relativo àquele exercício. Destaca-se que a confirmação do saldo de 2011, conforme decisão externada no Acordo em Tela, a princípio não corrigiu o balanço financeiro de 2012, como bem apontou a instrução. Todavia, em conversa com o inspetor da 2ª Inspetoria, à época, G.U. Campelo Bessa, constatou-se que os extratos bancários acompanhados das respectivas conciliações e notas explicativas da Prefeitura de Porto Acre, relativos ao exercício de 2012, foram anexados à defesa, à prestação de contas do exercício de 2013. Foi o processo 18.731, 2014, acordo número 10.700, barra 2018, do plenário, nos quais verificou-se que o saldo de R$ 2.738.013,03, registrado no balanço financeiro de 2012, fora devidamente confirmado, afastando, assim, a devolução do saldo financeiro relativo ao exercício em tela. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pela emissão de parecer prévio, considerando irregular as contas em referência, com fulcro nas alíneas A, B e C, do inciso 3, do artigo 51, da Lei Complementar, número 38, barra 93. Em destaque pela emissão de acórdão para condenar o senhor José Maria Rodrigues a devolver aos cofres do município, na forma do capso do artigo 54, da Lei Complementar Estadual, número 38, barra 93, a importância de R$ 2.389,29, acrescido da multa do artigo 88, da Lei Complementar Estadual, número 38, barra 93, pelo pagamento de multas decorrentes de infrações de trânsito e de descumprimento de obrigações junto ao Ministério da Fazenda, e ao pagamento da multa prevista no inciso 2, do artigo 89, da Lei Complementar Estadual, número 38, barra 93, em razão das graves infringências à norma legal a ser dosada pelo plenário nos termos do assento regimental, número 01, barra 2000. É o pronunciamento. Com a palavra o novo conselheiro relator para proferir o seu voto. E assim, Excelências, para não me tornar repetitivo e considerando-os, considerando-os, tudo mais que dos autos constos, eu voto pela emissão de parecer prévio, considerando regular com ressalva a pressão de contas da Prefeitura Municipal de Porto Aque de Exercício Orçamentário e Finanças de 2012, de Responsabilidade do Sr. José Maria Rodrigues, Prefeito da época, no fungo da Lei Complementar Estadual 38, barra 93, artigo 50 e 1, 2, valendo como ressalva as falhas formais em pagamento de multas decorrentes de infração de trânsito de carro oficial da Prefeitura. Em destaque, pela emissão de acordo considerando regular com ressalva a pressão de contas da Prefeitura Municipal de Porto Aque de Exercício Orçamentário e Finanças de 2012, de Responsabilidade do Sr. José Maria Rodrigues, Prefeito da época, com fulcro na Lei Complementar Estadual 38, barra 93, artigo 51, 2, valendo como ressalva o pagamento de multas de trânsito dado ao carro oficial da Prefeitura. Deixo de pedir a devolução de aplicar multa ao gestor Sr. José Maria Rodrigues, Prefeito da época, sobre o valor de R$ 2.389,29, por ser de pequena monta e ser improdutiva sua cobrança e execução por parte da Procuradoria-Geral do Estado do Acre, após a sua formalidade de estilo pelo arquivamento. Então, meu voto, Excelência. Em votação, Conselheiro Ronald... Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Obrigado, Excelência. Excelência, com a dívida vênia, eu queria fazer algumas observações, porque há um equívoco na análise com relação à devolução do dinheiro. É um processo que corre à revelia, então, todos os assuntos aqui são pertinentes, porque não houve defesa, então, com relação às multas, resta a pagar, saúde inferior aos 15%, subsídio de agentes, controle interno. Com relação ao saldo de 2012, e eu entendo até coerente, quero apenas fazer uma observação, o valor do saldo era R$ 2.740.000, ele não consegue nem traz isso ao processo. O doutor Parque, conforme até escrito, não parece, em conversa com a segunda inspetoria, entende que esta documentação está na prestação de contas de 2013. e eu quero concordar, e vou concordar com relação a isso, só faria uma sugestão de que nessas situações seria interessante trazer a documentação também aos autos, porque lá na frente, quando se for verificar individualmente isto, pode ser que não esteja dentro do processo, mas eu concordo, até porque houve a verificação, Conselheira, mas me permita uma parte, só para explicar realmente por que foi verbal a explicação, é que quando a área técnica se pronunciou, a prestação de 2013, ainda não estava tão depois, no curso do processo, foi que chegou por isso que a informação foi verbal. Na época da análise não tinha ainda de 2013. Eu queria inclusive concordar, apenas assim, a sugestão de que em uma situação como essa nós possamos trazer também cópia para dentro deste processo, mas concordo e entendo que está sanado o problema do saldo. Mas há um equívoco no seguinte, no acordo nosso de 9.688, foi dito e foi definido, e a instrução diz, que o saldo em 2011 é de 1.852.362,47 reais. Quando eu começo o balanço de 2011, com 1.182.035,16 reais, não sobra dinheiro, falta. E é aqui que então o parecer está equivocado. Ok? Então, na realidade, se o tribunal entende que através da correção sequencial dos saldos até 2011, o saldo financeiro, inclusive consubstanciado no acordo de 1.688, é 1.852.000,367,47, quando eu lanço o início do ano, apenas com 1.182.000, sumiu 670.327,31 e não sobra. Então, apenas com essas observações, eu queria dizer que, em função disso, e assim, isso acaba sendo o tal de colocar o sinal menos e depois fazer a compensação, ele às vezes nos traz essa confusão normal, mas ela ocorreu. Então, nesse sentido, eu voto pela emissão de parecer, considerando irregulares as contas, em função dos restos a pagar não colocados, não lançados ainda de dívida previdenciária, falhas contábeis, despesas de saúde abaixo dos 15%, e aí, pela emissão de acórdão, para a devolução do saldo inicial não compatível, de 670.327,31, acrescentado 2.389,29 das multas, que agora tem a devolução, porque não passa a ser de pequena multa, acrescida a multa de 10%. É como voto, senhora. Conselheiro Ronald Palanco. Acompanhe o relator, senhor presidente. Conselheira Dulcinea Benício. Senhor presidente, eu voto pela irregularidade das contas, mas sem a devolução do saldo. A devolução é só do valor das multas, acrescida dos juros de 10%. Para mim, não tem devolução do saldo financeiro, como o conselheiro Malheiro entendeu que havia devolução. A minha é irregular com a devolução dos valores das multas, também é irregular em razão do não cumprimento dos percentuais constitucionais. Conselheira Nalu Maria. Voto com o relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Excelência, eu voto pela irregularidade, com a devolução só das multas. Acompanhe a conselheira Dulcinea. Então, decisão, decidiu-se por maioria nos termos do voto do nobre conselheiro relator. E assim, passamos para o próximo processo, 14.953. Continua como relator. Nobre conselheiro José Augusto Araújo de Faria, quem conceda a palavra. Agradeço a excelência, nobre procurador, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Este processo se arrasta aqui no tribunal já há nove anos. Aliás, na verdade, nove anos não. Oito anos em função da data e a prestação de conto no ano posterior. E durante as idas e vindas já se livram esses oito anos. Enfim, eu deixo de fazer o relatório e passo ao nobre procurador. Com certeza, a pedido do conselheiro Malheiros foi transformado em diligência à época e com certeza o relatório da... O parecer da lágrima do nobre procurador Romário Sérgio de Oliveira dirá todos os entremeios que aconteceram nesse ínter. Excelência, eu passo a palavra para a vossa excelência para mandar o procurador. Com a palavra o Ministério Público para o seu pronunciamento. Trato-se de prestação de contas sob a responsabilidade da senhora Maria Corrêa da Silva, apresentada pelo senhor Daniel Queirogues Santana, em cujos pronunciamentos anteriores, pugnamos pelo reconhecimento de sua irregularidade e instauração de tomada de contas especial em decorrência das seguintes falhas. Ausência do inventário geral, ausência do demonstrativo da folha de pagamento da unidade e desencontros no tocante ao saldo financeiro e entre a baixa de materiais e os dados da demonstração das variações patrimoniais. Citada a gestora, não houve resposta. Levado o feito a julgamento, restou verificada a indiligência à conformidade da despesa informada. A folha 244 foi determinada avaliação sobre as despesas com o magistério e com o pagamento de premiações, cujo resultado da amostra constatou a fragilidade e insegurança do método utilizado à época, que apresentou alguns desvios aos decretos estaduais, números 4.923, 2009, 4.924, no mesmo ano, e a lei complementar estadual, número 199, 2009. Posteriormente, em 1º de dezembro de 2016, foi determinada a nova diligência para a quantificação de eventuais danos e verificação da adequação dos pagamentos da folha de servidores, cuja avaliação concluiu, diante da amostragem, que as premiações dadas passaram pelo critério de aptidão. Nessas condições, concordamos com a proposta de seu julgamento como regular, a teor do inciso 1 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual, número 38, barra 93. É o pronunciamento. Uma palavra nova, o conselheiro relator, para proferir... Obrigado, Excelência. E, após todas essas delongas e idas e vindas, eu voto pela emissão de acórdão, considerando regular a pressão de contas da representante do Fundo de Manutenção, Desenvolvimento e Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, senhora Maria Corrêa da Silva, com fulcro na Lei Complementar Estadual 38, barra 93, artigo 51, inciso 1, em face da conclusão feita pela nova diligência para a quantificação de eventuais danos verificados na adequação dos pagamentos da folha de servidores, cuja avaliação concluiu diante da mostragem que as premiações dadas passaram pelo critério de aptidão, após a sua formalidade de estilo pelo arquivamento. É o meu voto, Excelência. Em votação, conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Obrigado, senhora. Eu voto com o nobre relator. Conselheiro Ronald Polanco. Eu voto. Conselheira do Siné Benício. Com o relator, senhora. Conselheira Nau Maria. Com o relator, senhora. Conselheira Maria de Jesus. Com o relator, senhora. Decisão, decidiu-se a unanimidade. Nos termos do voto, nobre conselheiro relator, passamos ao processo 124-282, continua como relator. Conselheiro José Augusto Araújo Faria, quem conceda a palavra. Agradeço a excelência, dobre procurador, senhores conselheiros, senhores conselheiros. Agora, trata-se da pressão de conta do Fundo Estadual de Habitação, Exercício Orçamentário e Financeiro 2016 e a responsabilidade da senhora Genaína Guedes Bezerra Dourado, ordenadora de despesas do FPH, caminhada conforme estabelece a Constituição Federal de 38, artigo 71, inciso 2, a Estadual de 89, artigo 61, inciso 2 também, lei complementar estadual 38,93, artigo 36,1 e do Regimento Interno, artigo 6,3. A Unidade da Documenta da Sua Dafa, para a Legenda Cé, emitiu relatório preliminar de análise técnica, observando os seguintes achados irregulares, dois pontos. Não houve encaminhamento do relatório de bens imóveis. Isso impossibilitou a comprovar a situação patrimonial do órgão constante do sub-item 4,1 do relatório técnico. Três, citada a senhora Genaína Guedes Bezerra Dourado, ordenadora de despesas, a gestora apresentou defesa, mais documentação de folhas 27,105, que encaminhada da DAFO, e a primeira GCE, apresentou relatório conclusivo de análise técnica de folhas 11,113, opinando pelo julgamento das contas como regulares. Encaminhada feita ao Ministério de Público e Contas, senhor Luz, procurador Maricel Nery de Oliveira, se pronunciou no feito as folhas 118 dos autos, excelência ao relatório. Uma palavra ao Ministério Público para o seu pronunciamento. Trata-se de prestação de contas tempestivas de gestão, dotada de seus documentos de estilo, sob a responsabilidade da senhora Genaína Guedes Bezerra Dourado, constando em seu desabono no encaminhamento do relatório de bens imóveis da origem, possibilitando a comprovação da situação patrimonial. Citada a responsável, sua resposta, segundo a instrução, justificou a existência de prazo à época para regularização da pendência. Isto posto, endossamos a sugestão de seu julgamento como regular a teor do inciso 1 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual, número 38, barra 97, 3. É o pronunciamento. A palavra do novo conselheiro relator para proferir o seu voto. Naturalmente, da mesma forma, em silêncio, considero regular e recomendo ao tal gestor da unidade que implemente as adequações dos procedimentos contábeis e patrimoniais, apresentando nos próximos exercícios financeiros os dados referentes aos bens imóveis da entidade sob pena de incorrer em irresponsabilidade. o quarto da ciência é a responsável dessa decisão e após a sua formalidade de estilo pelo arquivamento, seu silêncio. É o meu voto. Em votação, conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Acompanho o voto, seu silêncio. Conselheiro Ronald Palanco. Acompanho o voto. Conselheira do Siné Benício. Acompanho o relator, seu silêncio. Conselheira Nalu Maria. Acompanho o relator, seu silêncio. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, seu silêncio. A decisão decidiu-se a unanimidade no extremo do voto do nobre conselheiro relator. Convido o nobre conselheiro corrigidor da corte, do Antônio Jorge Malheiro, para presidir a sessão, enquanto eu vou relatar meus processos. Excelência, esta corte, este plenário, já tem usado como rito a presidência relatada da condução. Muito obrigado. Muito obrigado pelo privilégio. Então, vou ao meu processo, que é o processo 24.786 da Prefeitura Municipal de Feijó. Recurso de Reconsideração. Que passo ao meu relatório. trata o presente processo de recurso de reconsideração interposto pelo senhor Geffert Roberto Cavalcante Lima, prefeito do município de Feijó, através de seu representante legal, contra o acórdão... ... ... ... ... ... Continuando contra o acórdão número 10.968 de 2018, exarado nos autos do processo 24.566 de 2018, que condenou ao pagamento de multa de 3.570 reais, em razão da ausência do portal da transparência do referido município, das informações exigidas pelos artigos 48 e 48-A da Lei Complementar Federal Número 101 de 2000, a nossa Lei de Responsabilidade Fiscal. O recurso é tempestivo. Em suas razões, em suas razões recursais, o gestor alegou que o portal de transparência do município de Feijó já se encontra atualizado com todas as informações legalmente exigidas. E, ao final, requeriu conhecimento e provimento total dos recursos para que seja excluída a citada multa, bem como seja concedido prazo de 60 dias, caso a Corte entenda que ainda há algum ajuste a ser realizado no referido portal. Conforme julgamento anteriores deste tribunal, colacionado pelo recorrente, as folhas 17 e 18, instalada, perdão, instada a se manifestar em observância ao despacho de Folha 24, a Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária, através da 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo, emitiu relatório de Análise Técnica de Folha 28, barra 33, no sentido de que, embora o gestor tenha realizado atualizações no portal de transparência do município, estas foram incompletas, restando, ainda, ausente, a publicação do segundo e terceiro quadrimestre do relatório de gestão fiscal dos exercícios de 2015 e 2016 e da lei orçamentária anual do exercício de 2017. Observou ainda que o Acordo nº 9.295 de 2017 deste Tribunal de Contas já havia dado prazo para o prefeito, ou seja, para a Prefeitura Municipal de Feijó adequar seu portal Neste sentido, propôs que seja negado provimento ao presente recurso, mantendo-se os termos do Acórdão Recorrido. Remitidos autos ao Ministério Público Especial, junto a esta corte, este se manifestou por intermédio de seu ilustre procurador, Dr. Mário Sérgio Nery de Oliveira, as folhas 28, perdão, as folhas 38. É o relatório, senhores conselheiros. E passo a palavra para o Ministério Público para o seu pronunciamento. Obrigado, presidente. Antes até de prosseguir no julgamento, eu queria só fazer uma colocação para que a gente fizesse uma rápida reflexão. Até antes, mesmo, do início da sessão, eu e o presidente aqui conversamos sobre esse procedimento, e realmente eu coloquei para ele que havia já precedentes de fazer o relato daqui mesmo, sem necessidade de fazer essa substituição, mas ao mesmo tempo também refletiu o seguinte, porque quem preside a sessão, o processo jurisdicional, não vota. Então, assim, eu acho que esse procedimento tem algumas implicações. Qualquer questão de ordem, qualquer questão que surja, quer dizer, o ideal seria que outra pessoa fizesse a mediação. Então, eu faço essa colocação para a gente refletir, porque, assim, eu acho que, nesse caso, deveria haver substituição, pelo menos, para a condução do processo, e outra coisa, a votação pode dar, quando a votação dá empate, quem desempate é quem está presidindo. Então, isso tem implicações. quando a gente faz essa dispensa de substituição, isso tem, isso pode trazer algumas implicações para o julgamento. Então, assim, eu coloco isso enquanto a gente não seguiu para resolver se segue dessa forma ou se faz a substituição que seria, a minha opinião, seria no sentido de fazer, para evitar essas implicações. Permita, minha excelência? Pois não. O TJ está exemplo do que está acontecendo aqui, mediador, é o conselheiro na escala hierárquica, quem vai presidir a votação é o conselheiro, se preserva só a questão de lugares, nada mais, excelência. Perfeito, aí, é só isso. Aí, tranquilo. Tá bom? Obrigado. É só isso. Então, aí o corregedor preside esse julgamento e não vota. que é que está presidindo nesse processo. Perfeito. Muito bem, assim sendo, o... vamos continuar a sessão. O presidente seria, então, quem estaria... é o procurador. Presidindo a sessão, seria realmente o conselheiro Antônio Jorge Malheiro e eu estaria como relator. Exatamente. Senhora, você pode fazer uma observação? Pois não, pois não. Nós temos uma pequena similaridade com o STF. Por quê? porque eles lá também têm duplo grau de jurisdição. O que se recorre do STF se julga no STF. A mesma situação. Então, o nosso tribunal é bem parecido com o STF. E no STF o presidente relata. Ele não sai da cadeira dele. Se nós formos às câmaras do judiciário, lá são três desembargadores. O presidente da câmara relata, ele não sai da cadeira dele. Então, assim, entendo, mas não vejo essa necessidade, porque a partir do momento em que o presidente vota, ele apresenta o seu voto e apenas faz a condução da... Não me custa nada, nem conduzido aqui, nem outra situação, mas eu queria colocar isso para dizer que esta condução não interfere no voto, porque o presidente, a condução dele é você vota, do seu voto, ele não pode interferir no meu voto, mas na hora em que ele está votando, ele apresenta a sua opinião. Eu queria só colocar essa situação. Eu queria só dar um esclarecimento, então. Perfeito. Me permite o esclarecimento? Lá do Supremo, quando há um empate, eles sempre esperam fazer complementação de quórum para terminar a votação. inclusive quando às vezes a cadeira está vaga, esperam o preenchimento da cadeira para a definição do desempate. E é porque eu disse que são sete. Então, deu empate, espera outro. Apesar de que também já teve votação aqui, onde com o empate houve o voto Minerva do presidente. Então, não quero entrar nesta discussão, mas quando eu olho o Supremo, eu percebo que eles aproveitam sempre o seu número ímpar. E mesmo quando há uma cadeira vaga, não preenchida, sem ministro e ocorre o empate, eles aguardam o preenchimento da cadeira e terminam a votação. Então, assim, mas também sem fazer grandes debates. nessa discussão. Eu gostaria de ouvir o Ministério Público que ele pediu a palavra. Só um esclarecimento pelo seguinte, na verdade, o que eu estou colocando não é questão de cadeira, de lugar, isso aqui é o que menos importa. E a diferença sutil daqui para o Supremo Tribunal Federal é que lá o presidente vota em todos os julgamentos. Aqui não, aqui o presidente não vota, ele vota apenas quando dá empate. Então, isso traz um reflexo e é uma diferença que eu acho fundamental nessa situação que a gente está colocando aqui. Então, assim, não há problema nenhum de quem estiver na linha sucessória presidir o julgamento deste processo, mas neste caso sem votar porque está presidindo. E em caso de empate, aí sim ele tem necessidade de entrar na votação para desempatar. Então, é essa observação que eu faço e eu acho que é uma diferença importante da forma como funciona o nosso julgamento aqui e o julgamento lá nos outros tribunais. Porque lá o presidente vota em todos os processos, aqui não. Então, vamos dar a continuidade com a palavra do Ministério Público de Contas. Você não vai votar porque você está no exercício. É, exatamente. É o presidente que em exercício é quem colhe os votos e conduz a sessão. Senão ele não está presidindo. A palavra é ele. Senão ele não está presidindo. Exatamente. Certo? Passa para ele a palavra. Procurador. Assim, não vejo essa necessidade, mas então, você se alerça com a palavra. E aí, tu não vai votar nesse termo. Trata-se de recurso tempestivo de reconsideração formalizado pelo senhor Kiefer, Roberto Cavalcante Lima, prefeito de Feijó, subscrito por seu advogado constituído contra o Acordo número 10.968 barra 2018 do Pleno que o multou em 3.570 reais em face da ausência da série de informações descritas no julgado. O pleito preenche seus requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 67.1 e 68 da Lei Complementar Estadual número 38 barra 93. Os argumentos do recorrente de que corrigiu posteriormente as pendências e de que a Corte tem sido benevolente em alguns casos de descumprimento ao dever de transparência não foram acolhidos pela segunda inspetoria conforme as razões de folhas 28 a 30. Isto posto e endossando as conclusões da análise sugerimos o conhecimento e não provimento do presente recurso. É o pronunciamento. Isso. Com a palavra então o nosso presidente. Muito bem. Passamos ao voto visto e analisado o presente processo e ainda como substanciado na análise técnica da segunda IGCE de folhas 28 barra 33 bem como no doutor parecer do Ministério Público de Contas concluo votando pelo conhecimento do presente recurso por ser próprio e tempestivo para no mérito negar-lhe provimento mantendo-se os termos do acordo recorrido em face da ausência de publicação do portal da transparência portal da transparência do município de Feijó das informações completas exigidas no artigo 48 da lei complementar federal número 101 de 2000 pela notificação do gestor para conhecimento desta decisão após pelo arquivamento dos autos é como votam os senhores é como votam os senhores conselheiros então em votação conselheiro José Augusto conselheiro Ronaldo Blanco conselheira Dulce conselheira Nalu conselheira Maria de Jesus acompanha o relator então decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator nosso presidente nessa situação excelência seria bom mesmo na próxima vez nós trocarmos uma cadeira sim discordo muito bem dando prosseguimento aos nossos trabalhos agradecendo ao nobre conselheiro corregedor passamos ao processo 22.172 que tem como relator o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro quem conceda a palavra excelência eu vou retirar de ponto esses dois processos que aqui estão um porque apesar de haver uma observação não houve a recomendação da citação e entendemos ao final que haveria necessidade de alguns responsáveis também serem chamados ao processo e no segundo porque há uma boa chance de que o gestor tenha retornado a despesa de pessoal ao limite de 54% de 152 mas ele fez prova com o bimestre e não com o quadrimestre então com isso retirar de pauta aguardar o dia 30 que chega o quadrimestre então podemos ter uma decisão mais concisa com relação a isso então eu pediria para retirar de pauta os dois muito bem retirar de pauta passamos ao próximo processo que é o 24.763 continua como relator vossa excelência quem conceda a palavra obrigado excelência trato o presente processo de auditoria realizado na prefeitura municipal de Rodrigues Alves com o objetivo de identificar e avaliar o controle realizado nos procedimentos de aquisição e fornecimento de combustível dos veículos e demais equipamentos destinados à consecução das atividades do órgão no exercício 2014 na instrução foram realizadas visitas técnicas ao município análise de documentos relativos às licitações contratos e procedimentos adotados para a execução destes os relatórios técnicos de folhas 31 a 47 e 90 a 97 este último exalado após a apresentação intempestiva de defesa do senhor Francisco e o Nilson de Freitas concluíram pela aplicação de multa ao gestor com foco no artigo 89 inciso 2 da lei cumprimentar 38 pela não designação formal de representante da administração para acompanhamento da execução e fiscalização do contrato entretanto conforme exposto no despacho das folhas 108 a 109 a análise realizada até então não havia efetivamente auditado o consumo de combustível diante da ausência de planilhas ou mapas de acompanhamento assim com base no consumo consolidado de combustível anexado às folhas 48 a 50 voltou feita a instrução para apuração do consumo médio e viabilidade fática dos dados referentes à frota de veículos máquinas equipamentos tendo resultado no relatório conclusivo de análise técnica de casas folhas 115 a 122 onde constata o seguinte algumas informações prestadas pelo ente não são fidedignas e existe uma certa fragilidade e descontrole no tocante do abastecimento da frota e registra as atividades desenvolvidas além disso foram detectadas as diferenças nos quantitativos adquiridos de gasolina comum e óleo diesel com relação ao que foi efetivamente aplicado tornando cabível a devolução aos cofres do tesouro municipal da diferença não comprovada que totaliza um montante de 166.696 reais e 50 centavos aqui então o que acaba e lê seria a transcrição do relatório neste sentido conclui então o relatório pela necessidade de nova notificação do senhor Francisco e Nilson de Freitas querendo apresentar a justificativa as falhas apontadas condenação do gestor a devolução de 166.696 reais e 50 em razão de não comprovação da finalidade pública dos gastos com combustíveis no exercício de 2014 caso ele não apresentasse defesa e aí eu acresci da multa do artigo 89 devidamente citada as folhas 135 a 136 o gestor deixou de aproveitar a oportunidade que lhe foi dada conforme certidão de folha 138 tendo os autos sido encaminhados ao Ministério Público Especial de Contas para conhecimento e parecer o ilustre para que as folhas 141 e 142 acompanham o entendimento do relatório técnico conclusivo na qual sugere a mudança de nome do feito para tomada de contas especial com base no artigo 78 da lei cumprimentada 38 é o relatório com a palavra do Ministério Público para o seu pronunciamento trata-se de fiscalização do fornecimento e consumo de combustível no âmbito do Poder Executivo de Rodrigues Alves no exercício de 2014 na gestão do então prefeito senhor Francisco Ernilson de Freitas a instrução diante dos dados disponíveis apontou a princípio as seguintes incorreções fragilidade no processo de fiscalização da execução ou do fornecimento de combustível ausência de designação formal de representante da administração para fiscalização contratual falta de registros da execução dos contratos gasto de 72.239,32 sem comprovação de finalidade pública despesa de 97.631,38 sem comprovação da entrega do combustível aquisição de 51.050 litros de combustível de empresas não autorizadas a fornecerem o produto e aquisição de 11.231 litros de combustível sem licitação citado responsável não houve defesa oportuna no entanto resposta posterior do gestor subscrita por seu advogado constituído supriu os questionamentos segundo a análise a exceção da falta de fiscal dos contratos após as manifestações desse parquê de folhas 73 e 104 houve a determinação da complementação da instrução do caso na forma do despacho de folhas 108 e 109 na sequência ficou evidenciado que as desinformações prestadas pelo ente não são fidedignas e que existe uma certa fragilidade e descontrole no tocante ao abastecimento da frota e registro das atividades desenvolvidas além de que se constatou um desencontro a comprovar de 166.696,50 reais centavos nessas condições e não havendo defesa em relação às últimas conclusões da segunda inspetoria sugerimos a mudança do nome do feito para tomada de contas especial com base no artigo 78 da lei complementar estadual número 38 barra 93 mediante o reconhecimento da irregularidade da gestão com a imputação do ressarcimento cogitado pela análise acrescido dos consecutários previstos no caput do artigo 54 do citado diploma mais multas acessória e sancionatória é o pronunciamento com a palavra do nobre conselheiro relator para conferir o seu voto Obrigado excelência então nessa mesma linha examinando os presentes autos verifica-se coerente a metodologia aplicada pela equipe de auditoria tem sido utilizado método válido de fácil compreensão ademais ante a ausência de controle eficiente do consumo de combustível por parte da prefeitura necessário se fez a utilização de cálculo de consumo médio salientes que as fontes de informação utilizadas pela DAF para alcançar a média encontrada nos autos as folhas 117 e 120 são de dados técnicos obtidos no programa brasileiro de etiquetagem veicular tabelas de metodologia de avaliação de consumo de combustíveis além de outros documentos técnicos e assim a auditoria apontou de forma conclusiva que algumas informações prestadas pelo ente não são fidedignas e que existe fragilidade e descontrole no tocante ao abastecimento da frota e registra as atividades envolvidas bem como detectou diferenças nos quantitativos adquiridos de gasolina comum e óleo diesel e acidez com relação ao que foi efetivamente aplicado requerendo a devolução propondo a devolução aos cofres do tesouro municipal no montante de R$ 166.696,50 em face da não comprovação de sua finalidade pública conforme o entendimento já retirado desta corte de contas a pena de devolução é aplicada em situações análogas ao do presente processo tendo em vista nos autos de prova real efetiva da aplicação dos recursos públicos da sua finalidade pública frise como já mencionado que o gestor mesmo tendo sido notificado para apresentar as justificativas manteve-se inerte assim sendo voto pela condenação do senhor Francisco e o Nilson de Freitas a devolução da quantia de R$ 166.696,50 em razão da não comprovação da finalidade pública dos valores gastos com combustível no exercício de 2014 pela aplicação de multa de 10% sobre o valor a ser devolvido com fundamento no artigo 88 da lei cumprimentada 38 encaminhamento dos autos da Secretaria das Sessões para a reatuação alterando-se a classe e o tipo de processo para tomada de contas especial envio de cópia dos autos ao Ministério Público Estadual e após formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos com o voto e o voto com o voto com o voto decisão decisão decidiu-se a unanimidade de ter um voto do nobre conselheiro relator passamos ao processo 20.561 continua como relator nobre conselheiro Antônio Jorge Maníra quem você dá a palavra obrigada de uma licitação que foi cadastrada intempestivamente 22 processos de dispensa de licitação também remitidos intempestivamente 5 processos de adesão à ata de registro de preços também intempestivamente uma inexigibilidade de licitação que sequer foi remitida um contrato também não remitido e por fim 20 contratos remitidos intempestivamente o gestor foi citado as folhas 43 a 45 para apresentar defesa aproveitou oportunidade ainda que intempestivamente em relatório cumprimentar a análise técnica através do licon acatou parcialmente as justificativas apresentadas tendo considerado majoritariamente todas elas sanadas restando em favor do gestor apenas em tempestividade no envio das informações e razão pela qual opinou pela aplicação de multa ao responsável com fundamento na nossa resolução 97 bem como pela sua notificação para que Doravante efetue correto e tempestivo envio e atualização dos dados o doutor para que se pronunciou através do ilustre procurador doutor João Enzido de Melo Neto e o relatório excelência com a palavra do Ministério Público para o seu pronunciamento trata-se de apuração de responsabilidade do gestor da Funtac senhor Maurílio da Costa e Silva pela irregularidade consistente na ausência de envio ou envio ou envio em tempestivo ou parcial a esta corte de contas das informações de que trata a resolução TCE número 97 barra 2015 que dispõe sobre o cadastro eletrônico no ICOM conforme apurou o grupo de trabalho em análise técnica preliminar a Funtac inseriu de forma em tempestiva no portal de licitações do Tribunal de Contas do Estado do Acre dados referentes a uma licitação 22 dispensas 5 atas de registro de preços e 20 contratos bem como deixou de inserir um processo de inexibilidade de licitação todos atinentes ao exercício de 2018 descumprindo desse modo o artigo 1º caput e parágrafos da resolução TCE número 97 barra 2015 devidamente citado o gestor apresentou intempestivamente a defesa de folhas 47 a 102 e 108 a 114 analisando o grupo de trabalho do ICOM identificou que o gestor sanou irregularidades relacionadas à ausência de inserção de contratos no sistema ICOM bem como das correspondentes publicações na imprensa oficial restando em seu desfavor apenas a intempestividade no envio de informações registra ainda que o gestor foi solicito em sanar as ausências identificadas que juntou o relatório da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia para demonstrar a interrupção dos serviços de internet com vistas a justificar a intempestividade em alguns casos e que instaurou o processo administrativo disciplinar para apurar quem deu causas e irregularidades apontadas pela instrução do tribunal ante o exposto este Ministério Público de Contas opina em caráter de excepcionalidade pelo arquivamento dos autos em razão do reconhecimento da boa-fé do gestor da adoção das medidas necessárias à correção dos procedimentos internos da origem de forma a evitar reincidências futuras na espécie e de causa supra-legal de extinção da punibilidade por inexibilidade de conduta diversa consistente na prova quanto à indisponibilidade temporária dos serviços de internet é o pronunciamento a palavra do conselho relator para proferir o seu voto obrigado excelência se percebe aqui uma ação de um gestor que se preocupou com a situação ele veio ele corrigiu todas as situações ele abriu inclusive um processo administrativo para apurar responsabilidade interna dentro do órgão porque é que não havia sido colocado e no final restou apenas a intempestividade então mostrou zelo e cabe ainda ressaltar que não ficou faltando publicar nenhum edital após 14 de junho então assim sendo o voto acompanhado inclusive a pronúncia do doutor Parque pela notificação do atual gestor para tomar conhecimento deste processo e para que insira no sistema lhe conta todas as informações referentes aos procedimentos licitatórios do órgão nos prazos estabelecidos pela resolução 97 após formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é como voto em votação o conselheiro José Augusto acompanho o voto conselheiro Ronaldo Polanco acompanho o voto conselheiro do senhor Benício conselheiro Annalo Maria conselheira Maria de Jesus acompanho o relator decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator passamos ao processo 24.675 continua como relator nobre conselheiro então Jorge Manheira quem conceda a palavra obrigado excelência não é o 24.410 não é o seguinte 24.410 isso perdão 24.410 senhor presidente eu estou impedido nesse feito pois não não é o nobre conselheiro se não é praticamente um processo idêntico ao anterior o que muda é a postura do gestor então neste processo por ação também de responsabilidade pelo descumprimento da resolução 97 que dispõe sob o cadastro eletrônico dos processos licitatórios aqui no LICOM do mesma forma o LICOM apontou que não foi colocado não foi comunicado não foram comunicados duas licitações nem remetidas não foram 14 licitações cadastradas intempestivamente 4 dispensas de licitação que sequer foram remetidas dispensas de licitação intempestivamente inexigibilidades de licitação também intempestivamente e 23 contratos que também nem foram remetidos e ainda 4 contratos remetidos intempestivamente foram feitas citações como responsáveis para apresentar a defesa ao presidente da comissão de licitação senhor Francisco Rodrigues Oliveira preguês genésio holanda negreiro júnior e senhor Marcos Araújo de saque colocaram suas defesas salientes que a prefeita senhor Marilete Vitorino Siqueira apesar de citada não apresentou qualquer defesa as defesas do senhor Francisco Rodrigues Oliveira genésio holanda negreiro júnior aventaram que as falhas se deram por carência de funcionários má qualidade de serviço de internet por sua vez o pregoeiro Marcos Araújo de saque limitou a afirmar que a responsável pelo pregão foi a senhora Nádia Maria Vila-Rouca Monteiro em relatório complementar de análise técnica o licor não acatou as justificativas concluindo pela aplicação de multa com base no artigo 89 da lei complementar 38 bem como pela notificação dos responsáveis para que o doravante efetue incorreto tempestivo envio e atualização dos dados do doutor para que se pronunciou através do seu ilustre procurador doutor João Enzido Melo Neto e o relatório a senhora com a palavra do Ministério Público para o seu pronunciamento eu vou dispensar parte do relatório porque o assunto já foi colocado de forma detalhada um processo similar ao anterior os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas em 19 de fevereiro de 2019 as defesas dos senhores Francisco Rodrigues Oliveira presidente da comissão de licitação e do pregoeiro Gené de Holanda Negreiro Júnior fazem referência a carência de funcionários à disposição da comissão de licitação e a má qualidade do serviço de internet prestado na localidade já o pregoeiro Marcos Araújo de Sá limitou-se a afirmar que é responsável pelo pregão presencial SRP número 001 barra 2018 foi a senhora Nádia Maria Vilarouca Monteiro em sede de análise complementar o grupo do licon acostou o relatório técnico de folhas 93 a 97 refutando os argumentos de defesa em razão dos seguintes apontamentos os senhores Francisco Rodrigues Oliveira e Gené de Holanda Negreiro Júnior não colacionaram nenhum documento que provasse a indisponibilidade do sistema licon ou da internet local nem as datas em que isso teria ocorrido de forma que esta corte pudesse avaliar se o período de tais indisponibilidades justificava todas as omissões e intempestividades catalogadas neste processo e a defesa do senhor Marcos Araújo de Sá não exime sua responsabilidade pois a resolução TCE número 97 barra 2015 não se presta a estabelecer quem conduzirá determinado procedimento licitatório mas sim da obrigatoriedade da sua inserção ou cadastro no sistema licon logo após sua realização além disso a instrução noticia que a senhora Nádia Maria Vilaroca Monteiro fez parte da comissão de licitação da localidade somente até 31 de maio de 2017 exercício anterior aos fatos aqui analisados embora tenha sido designada para a prática dos atos relativos ao pregão número 001 barra 2018 exclusivamente no dia 30 de janeiro de 2018 e que já é objeto de apuração nos atos do processo TCE número 24 425 2018 dígito 1 em trâmite nesta Corte de Contas ante o exposto o Ministério Público de Contas opina pela aplicação de multa sanção a senhora Marilete Vitorino de Siqueira prefeita bem como aos pregoeiros Gené de Holanda Negreiro Júnior Marcos Araújo de Sá e ao presidente da comissão de licitação do ente municipal senhor Francisco Rodrigues Oliveira em valor a ser fixado pelo plenário desta Corte de Contas consoante a autorização prevista no artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 barra 93 pela irregularidade consistente na ausência de envio e envio intempestivo das informações de que trata a resolução TCE número 97 barra 2015 apuradas nestes autos é o pronunciamento palavra nova com o seu relator para proferir o seu voto obrigado excelência esse penário corretamente tem entendido que quando há uma certa correção ele olha com uma certa benevolência para o gestor o que ocorreu no processo anterior neste aqui não não houve correção as coisas continuaram do mesmo jeito tanto que há um pregão presencial 012 2018 que não veio nada e as dispensas de licitação 919 001 também continuaram sem remessa a este tribunal e aqui não cabe aquela observação da data de 14 de junho não tem porque não houve correção então nesse sentido voto pela aplicação de multa sanção no valor 3.570 reais individualmente a senhora Marilete Vitorino Prefeita Municipal de Tarauacá bem como a presidente da comissão de licitações o senhor Francisco Rodrigues Oliveira que foi citado com fundamento no artigo 89 em face da irregularidade consistente na ausência de envio e envio interbestível de informações de que trata a resolução 97 pela notificação dos responsáveis para que insiram no sistema LICOM todas as informações referentes aos procedimentos licitatórios e como estas outras dispensam e não vêm para o tribunal pela abertura de processos caso tal ainda não tenha ocorrido para acompanhamento da execução dos contratos oriundos destes que não são comunicados que é o pregão presencial dispensa de licitação aludidos não comunicados a esta corte aposto pelo arquivamento dos autos é como voto senhora em votação conselheiro José Augusto põe o voto conselheiro Ronald Polanco põe o voto conselheiro Ana Maria senhor presidente eu acho interessante há uma inovação no voto do conselheiro Malheiro que é a abertura agora desses processos de que como ele não mandou então a gente pede abertura eu acho legal fazer essa menção porque é novo porque a gente geralmente não faz e é interessante fazer até poderia ser feito mas não determinado pelo pleno exatamente então achei interessante e é bom a gente e os outros conselheiros ficar atentos porque são boas inovações e essa aí é muito legal a gente podia até que a DAF realmente pudesse fazer mas essa determinação do pleno dá mais força muito bom parabéns conselheiro com o relator conselheira Maria Jesus acompanha o relator decisão decidiu-se a unanimidade externo do voto nobre conselheiro relator passamos ao processo 123 641 tem como relator o nobre conselheiro Ronald Polanco a quem conceda a palavra não presidente nobre conselheira conselheiros procurador Sérgio já fizemos os os parabéns ontem mas novamente muita felicidade pelos passagens do seu aniversário procurador trata-se de prestação de contas do fundo orçamentário especial da procuradoria geral do município de Rio Branco exercício orçamentário financeiro 2016 o responsável é o senhor Pascal Amor Caio Calil corpo técnico do TCE emitiu relatório as folhas 11 e 17 opinando pela regularidade das contas não houve citação pronunciamento do ministério da folha 22 é o relatório presente com a palavra o ministério público para o seu pronunciamento é trata-se da prestação de contas do fundo orçamentário especial da procuradoria geral do município de Rio Branco referente ao exercício de 2016 de responsabilidade do senhor Pascal Abucalil a documentação foi encaminhada em conformidade com a resolução TCE número 87 barra 2013 o relatório técnico produzido pela segunda inspetoria apontou a regularidade dos atos de gestão analisados ressaltando a edição da lei municipal número 2176 barra 2016 em cujo conteúdo a previsão quanto a extinção do fundo orçamentário especial da procuradoria geral do município de Rio Branco a partir de 1º de janeiro de 2017 processo foi recebido neste Ministério Público de Contas em 17 de abril de 2019 ante o exposto este MPC com fulcro no inciso 1 do artigo 51 da lei complementar estadual número 38 barra 93 opina pela emissão de acordo considerando regular a prestação de contas subexame é o pronunciamento a palavra o novo conselheiro relator para proferir o seu voto presidente o voto tem o mesmo entendimento ministerial e logo em seguida pelo arquivamento dos autos é o entendimento que tem em votação o conselheiro José Augusto oponha o seu voto conselheiro Antônio Jorge Malheiro oponha o voto celeste conselheira do senhor Benício conselheira Nalu Maria o relator o senhor presidente conselheira Maria Jesus acompanha o voto nobre relator decisão decidiu-se a unanimidade os termos do voto nobre conselheiro relator passamos ao processo 124 259 continua como relator conselheiro Ronald Polanco a quem conceda a palavra trata-se da prestação de contas a secretaria de Estado de Segurança Pública o exercício é 2016 o responsável o senhor Nilson Farias da Silva secretário de Segurança no período o nosso corpo técnico emitiu relatórios a folha 96 a 111 depois a 132 a 140 e depois o último 318 a 324 o gestor apresentou defesa em duas oportunidades o pronunciamento ministerial a folha 329 a 331 nosso relatório a palavra o ministério público para o seu pronunciamento trata-se da prestação de contas da Secretaria de Estado de Segurança Pública referente ao exercício de 2016 de responsabilidade do senhor Emílson Farias da Silva secretário à época encaminhada tempestivamente a esta Corte de Contas em 26 de abril de 2017 análise técnica inicialmente procedida constatou as falhas e irregularidades a seguir elencadas pelo que sugeriu a citação dos senhores Emílson Farias da Silva gestor à época e o do Renir Grebner responsável nos exercícios de 2013 e 2014 para o contraditório realização de despesas da ordem de 1 milhão 495 mil 52 reais e 60 centavos decorrente do contrato firmado com a empresa Inácio Turismo Limitada que não foram empenhadas nos exercícios em que ocorreram descumprindo os artigos 60 e 62 da lei número 4.320 barra 64 e os princípios da anualidade de competência e oportunidade divergências entre o saldo registrado na conta caixa e equivalentes de caixa do balanço financeiro e o apurado por meio dos extratos e conciliações bancárias e ainda daquele contido no Safira falta de comprovação da vantajosidade nas prorrogações de prazos do contrato número 001 barra 2012 firmado com a COP SERGE contrariando o contido no inciso 2 do artigo 57 da lei 8666 barra 93 concessão de suprimentos de fundos a servidores que já eram responsáveis por dois adiantamentos descumprindo o disposto no inciso 1 do artigo 7 do decreto estadual número 6.853 de 30 de dezembro de 2002 e pagamento de diárias a servidores posteriormente a ocorrência dos deslocamentos sem justificativas de situação emergencial contrariando o disposto no artigo 6 do decreto estadual número 4.263 de 9 de junho de 2009 que alterou o de número 6.854 de 30 de dezembro de 2002 com efeito o senhor Emílson Farias da Silva foi devidamente citado para o contraditório mas não aproveitou a oportunidade no entanto foram encaminhados esclarecimentos tempestivamente pelo seu sucessor senhor Wanderlei Scherer Thomas que foram acolhidos pela relatoria a instrução complementar ratificou as impropriedades apontadas pela análise anterior todavia apurou que o valor das despesas decorrente do contrato firmado com a empresa Inácio Turismo Limitada realizadas sem empenho prévio de responsabilidade do senhor Emílson Farias da Silva gestor à época foi da ordem de 966.150 reais constatou também que em relação à divergência no saldo financeiro apesar da ausência de justificativas não há devolução pois os extratos bancários apresentam no encerramento do exercício de 2016 saldos superiores ao montante registrado na contabilidade após esta fase os senhores Emílson Farias da Silva responsável pela secretaria no exercício de 2016 e Hildor Reni Grebner gestor nos exercícios de 2013 e 2014 apresentaram intempestivamente justificativas acompanhadas de novos documentos quanto as inconformidades descritas no relatório de análise técnica preliminar que foram encaminhadas para a instrução pela relatoria A instrução conclusiva verificou que as peças e argumentos supervenientes sanaram integralmente a irregularidade decorrente do saldo financeiro e parcialmente as relacionadas às despesas de exercícios anteriores e às concessões de suprimentos de fundos nada acrescentando em relação às diárias todavia ratificou a inconformidade decorrente da falta de comprovação da vantajosidade nos primeiro e terceiro termos aditivos do contrato número 001 barra 2012 firmado com a COP SERGE pelo que sugeriu irregularidade da matéria com fulcro na linha B do inciso 3 da lei complementar estadual número 38 barra 93 o processo foi encaminhado eletronicamente a este órgão em 3 de abril de 2019 das peças constantes do feito verifica-se inicialmente que o primeiro e terceiro termos aditivos do contrato 001 barra 2012 firmados entre a secretaria e a COP SERGE cujas vigências foram de 2 de março de 2013 a 2 de março de 2014 e depois de 2 de março de 2014 a 2 de março de 2015 respectivamente ocorreram durante a gestão do senhor Hildo Renir Grabner e que o senhor Emílson Farias da Silva apresentou exposições motivos em que demonstra vantajosidade nos aditivos o que deve ser levado em conta no que se refere ao balanço financeiro observa-se de fato que o defendente comprovou por meio de notas explicativas e respectivas conciliações bancárias o saldo registrado na conta caixa e equivalentes de caixa constata-se também que a defesa justificou os pagamentos decorrentes do contrato número 019 barra 2014 firmado com a empresa Inácio Turismo Limitada cujos fatos geradores ocorreram nos exercícios de 2014 e 2015 no caso em tela as ausências dos empenhos e respectivas contabilizações das despesas ocorreram nos exercícios de 2014 e 2015 e não em 2016 portanto de responsabilidade dos gestores daqueles exercícios no que se refere às concessões de suprimento de fundos apesar das relegações da defesa verifica-se a ocorrência de pagamentos efetuados a servidores detentores de mais de um adiantamento no exercício de 2016 o que contraria o contido no artigo 7 do decreto estadual número 6.853 barra 2002 ademais observa-se a execução de despesas decorrente de concessões de diárias em datas posteriores aos deslocamentos dos beneficiários sem as devidas justificativas o que contraria o disposto no artigo 6 do decreto estadual número 6.854 barra 2002 e suas alterações ante o exposto considerando que as falhas apuradas não resultaram dano apurado ao erário este MPC opina pela emissão de acordo considerando regular com ressalva a prestação de contas em tela de responsabilidade do senhor Emílson Farias da Silva secretário à época nos termos do inciso 2 do artigo 51 da lei complementar estadual número 38 barra 93 valendo como ressalvas as concessões de suprimentos de fundos a responsável por dois adiantamentos e de diárias em datas posteriores aos deslocamentos dos servidores é o pronunciamento com a palavra o novo conselho relator para proferir o seu voto senhor presidente o voto tem o mesmo entendimento ministerial e a regular com ressalva logo em seguida pela notificação do responsável do resultado deste julgamento pela notificação do atual gestor para corrigir as falhas identificadas nas próximas edições de espécie em seguida pelo arquivamento é o entendimento em votação conselheiro José Augusto conselheiro Antônio Jorge Malheiro excelência nessa mesma linha o processo ele debate muito o pagamento de exercícios anteriores e pagamento de exercícios anteriores não é irregular no exercício em que ele é pago apenas tem que se verificar se nos exercícios anteriores eles não tinham que ser lançados em restos a pagar e se tinham cobertura financeira mas neste aqui não então eu voto acompanho o voto do novo relator na regularidade com ressalvo mas também pela comunicação a DAF para verificar se ocorreu o resto a pagar sem cobertura financeira nos exercícios 2014-2015 é como o voto excelência conselheira do senhor benício com relator conselheira marlu maria senhor presidente eu até achei estranho porque eu eu acho que 2015 15 não 2016 2010 não me lembro mais o ano mas se tinha uma prestação de conta muito direitinha fechadinha era do desse gestor eu eu sempre achei muito bom trabalhar com esse gestor porque ele ele tinha uma uma prestação quando eu olhei aqui eu até achei estranho porque sempre foi muito fechadinha a prestação de contas desse gestor é com o relator conselheira maria jesus apanho o relator decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do novo conselheiro relator passamos ao processo 130 676 continua como relator nobre conselheiro ronald polanco quem conceda a palavra tratam os autos de análise de possíveis de possíveis responsabilidades do gestor pelo aumento de despesas de pessoal despesas total do pessoal que se encontra acima do limite máximo estabelecido na lei de responsabilidade fiscal no segundo quadrimestre de 2018 aqui é o município de Manso Lima descumprindo aqui a lei complementar 101 barra 2000 solicitado pela auditoria pela diretoria de auditoria financeira e orçamentária da AFO relatórios técnicos da página 7 a 9 depois 66 a 68 defesa página 16 a 60 parecer ministerial a folha 73 é o relatório senhor presidente com a palavra o ministério público para o seu pronunciamento fiscaliza-se eventual descumprimento ao artigo 23 da lei complementar federal número 101 barra 2000 no segundo quadrimestre de 2018 por parte do poder executivo de Manso Lima sob a administração do senhor Isaac de Souza Lima prefeito verifica-se que a despesa total com o pessoal da unidade esteve bem acima de seu limite máximo comprometendo 64,44% da receita corrente líquida no período citado responsável justificativas de que houve inúmeras exonerações com intuito de adequação do gasto não foram suficientes para ele dir o apurado nessas condições sugerimos a cientificação do caso a câmara municipal e a notificação da origem para a correção da despesa sem prejuízo da imputação da multa prevista no artigo 5 da lei número 10 mil e 28 barra 2 mil é o pronunciamento com a palavra o novo conselho relator para proferir o seu voto senhor presidente observando aqui os relatórios do segundo quadrimestre a despesa total do pessoal estavam em 64,44% da receita corrente líquida ocorrendo um decréscimo em relação ao primeiro quadrimestre de 2018 cuja despesa com o pessoal era de 66 sendo que o ente estava obrigado a reduzi-la ao respectivo patamar em conformidade com o previsto no artigo 23 da lei complementar federal entretanto o objetivo dos autos é apurar a responsabilidade pelo aumento da despesa total com o pessoal todavia em análise de tira dos autos especialmente do relatório técnico não há menção que a extrapolação do limite foi de responsabilidade exclusiva do gestor isso a gente tem que ter bem claro o objetivo é observar se tem responsabilidade pelo aumento total de pessoal não há nos autos sequer menção que o gestor no período em análise tenha editado atos capazes de elevar despesas com o pessoal capaz de justificar eventuais penalidades pois como firmado o objetivo dos autos é apurar a responsabilidade do gestor pelo aumento da despesa com o pessoal que extrapolou o limite legal permitido aliás analisando as despesas com o pessoal denota-se que o limite durante esse período permaneceu estável o que demonstra em tese que não houve edição de atos para elevar tais despesas aqui faço um demonstrativo no quadro com base no SICAP e observando até o período de março de 2019 o sai de 64,44 ele cai para 62,79 é claro que tem um acréscimo aqui da da despesa corrente líquida portanto tendo em vista como já afirmado que o objetivo do salto é apurar a responsabilidade do gestor pela despesa com o pessoal pelo aumento da despesa com o pessoal e verificado ainda que na instrução não há elementos capazes de comprovar a responsabilidade do gestor pela extrapolação da despesa está extrapolada mas ele não é o causador opino pela não aplicação de multa no entanto ao assunto em análise sabe-se ainda que como já expulsado em outros votos da minha relatoria que os municípios especialmente os de pequeno poste como é o caso aqui de Manso Lima as despesas dessa natureza tem anualmente incremento natural toda vez que há aumento do salário mínimo já que os servidores na grande maioria dos casos tem remuneração de no máximo piso salarial nacional que é o salário mínimo não se pode também esquecer que os servidores públicos estão regidos por planos de carreiras planos de cargos e carreiras e salários que também em determinados períodos avançam nas carreiras tendo impacto direto nas despesas de pessoal aqui também de novo a análise técnica não aprofundou esse tipo de análise o que me impede de votar pela aplicação de quaisquer penalidade ao gestor por outro lado nos termos do artigo 23 sabe-se que a despesa total com pessoal ultrapassa o limite previsto além das medidas previstas no artigo 22 o percentual excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimestos seguintes sendo pelo menos um terço no primeiro adotando-se entre outras as providências previstas no parágrafo terceiro e quarto do artigo 169 da nossa constituição dispõe ainda o artigo 66 que esse prazo previsto para recondução será duplicado no caso de crescimento real baixo ou negativo do PIB nacional regional ou estadual por período igual ou superior a quatro quadrimestres definindo o parágrafo primeiro do referido dispositivo 66 dispositivo legal que será considerado baixo crescimento quando o PIB foi inferior a 1% nos últimos quatro trimestres partindo da análise de que o segundo quadrimestre de 2018 o percentual da despesa com pessoal atingiu 64,44 e sabendo-se que após consulta ao sítio do IBGE que a taxa de crescimento do PIB trimestre do segundo trimestre de 2018 em relação ao mesmo período do ano anterior ficou no percentual de 0,9 abaixo dos 1% quando se considera que o PIB é considerado negativo ou muito baixo portanto abaixo dos 1% entendo aqui que o gestor até o primeiro quadrimestre de 2020 até o quadrimestre de 2000 o primeiro quadrimestre de 2020 ele tem para adequar a despesa com pessoal ao limite previsto no artigo 20 inciso 3 letra B da lei complementar 101 e pelas informações constantes no SIPAC sem reclassificação de despesas se for o caso é possível vislumbrar que o responsável tenha atuado objetivando cumprir o ordenamento jurídico aplicado aplicável à matéria então pelo SIPAC ele tem ele não tem causado aumento ele tem causado ele tem provocado diminuição ele sai de 64 a despesa ponto 44 prazo 62 79 bom desse modo tendo em vista não estar esgotado o prazo legal para recondução do percentual da despesa com pessoal sem prejuízo das providências determinadas no artigo já citado que é o 22 entendo incabível aplicação de multa sem prejuízo de que a DAF prossiga o acompanhamento do cumprimento das normas legais visando não só a obediência ao ordenamento vigente mas sobretudo o equilíbrio das contas municipais nesse sentido o nosso voto é pela notificação do gestor para que se crie para que crie mecanismo para reconduzir a despesa com pessoal aos limites e prazos previstos na lei complementar 101 sobre pena de responsabilidade pelo descumprimento dos artigos 23 e 66 do mencionado diploma legal envio de cópia do acordo que vinha a ser proferido a DAF para acompanhamento para conhecimento e providência que entender cabíveis em seguida pelo arquivamento dos autos então nosso entendimento nobre presidente em votação conselheiro José Augusto excelência tem sido definido já em votos anteriores já definimos essa situação portanto eu voto além de ver que efetivamente está extrapolado eu voto pela aplicação de multa de 1480 e comunicação ao ministério público excelência tem sido isso ao longo desses últimos votos nossos aqui para exceções conselheiro antônio Jorge Malheiro excelência eu acompanho o mesmo entendimento do conselheiro José Augusto pela aplicação de multa 14.280 encaminhamento ao ministério público estadual tribunal de justiça e câmara municipal conforme tem sido feito nos votos anteriores conselheira do Siné Benício senhor presidente eu preciso verificar a incidência da situação relativa ao PIB e eu vou pedir vista do processo para eu verificar se realmente nessa hipótese está incidindo porque o prazo não é 2020 o prazo seria o segundo agora de 2018 então nesse sentido eu vou pedir vista do processo a conselheira após a votação do do conselheiro José Augusto conselheiro Antônio Jorge Malheiro a conselheira do Siné Benício pede vista do processo eu gostaria eu queria dar uma opinião aqui seria interessante então mudar a instrução porque o que se pede aqui é apurar responsabilidade para ver se ele aumentou e a instrução em nenhum momento demonstra que ele aumentou ao contrário caiu ou a gente muda ou então o processo como está instruído me dá uma visão a incidência da redução do PIB não só da redução do PIB ele não é o provocador do aumento da despesa com o pessoal ao contrário ele se mantém e cai e em nenhum momento a parte técnica demonstra que ele é o provocador então eu não posso penalizá-lo porque ele não está fazendo nada acredito que todo gestor em um dado momento ele vai se adequar as razões não conheço até porque não existe nos autos qualquer motivação para que eu tenha uma opinião diferente eu sei que não é fácil diminuir no momento de crise mas são opiniões que são fora dos autos mas se eu olhar os autos eu tenho esta visão eu não posso multar alguém que não provocou o que está dizendo no processo não posso fazer isso por isso que eu estou tendo essa opinião eu só queria fazer uma observação e entendendo todas as partes que este aumento de despesa total na atuação está pelo aumento da despesa total com o pessoal não está dizendo que a despesa de pessoa aumenta a despesa pessoal da gestão é o aumento ele está sendo responsabilizado pelo aumento da despesa pessoal doente independentemente do período só que a lei define que independentemente do período ele tem um prazo para se ajustar então só assim uma observação que realmente cabe todas essas observações no processo ok então pedido vista do processo eu consulto a conselheira Nalu Maria a conselheira Maria de Jesus se elas aguardam aguardam aguardamos o processo da conselheira pedido vista ok então é passamos ao processo ficamos assim o processo ficou com a conselheira do Siné Benício passamos ao processo 24.671 tem como relatora a nobre conselheira dos Benício de Araújo a quem conceda a palavra obrigada senhor presidente senhor procurador-chefe doutor Sérgio Cunha a quem novamente expresso as minhas felicitações pelo seu aniversário conselheiras conselheiros tratam-se os autos de representação formulada pelo senhor Pedro Diego Costa de Amorim contra a ilustre prefeita municipal de Brasileia senhora Fernanda de Souza sem César em razão da procuradora-geral do município senhora Marília Gabriela Medeiros de Oliveira ocupante de cargo de provimento em comissão continuar a exercer advocacia privada em desacordo com os artigos 27 a 29 da lei nº 8.906 de 4 de julho de 94 questionou o denunciante a sobredita nomeação e asseverou que a senhora procuradora não vem desempenhando suas atividades com eficiência ao final requeriu instauração de inquérito civil e a adoção das medidas ilegais cabíveis folhas 2 a 17 após a distribuição dos autos em 7 de agosto de 2018 a DAFO por meio da 4ª inspetoria se manifestou pela retificação da autuação para a classe abre aspas apurar responsabilidade fecha aspas e citação da senhora prefeita municipal de Brasileia as folhas 22 e 34 e obediência ao previsto no artigo 57 da lei complementar estadual 38 barra 93 bem como aos princípios do contraditório da ampla defesa foi determinada a citação da responsável realizada em 31 de outubro de 2018 pelo diário eletrônico de contas número 973 tendo ela apresentado justificativo as folhas 84 e 101 sobre as quais a DAFO se manifestou sugerindo o conhecimento da presente denúncia e no mérito a sua improcedência ministério público de contas por meio de solicito procurador doutor Mário Sérgio Nadeira de Oliveira pronunciou-se as folhas 126 e 127 ao relatório com a palavra do ministério público para o seu pronunciamento trata-se de denúncia embora o expediente postule equivocado a instauração de inquérito civil público subscrita pelo senhor Pedro Diego Costa de Amorim em suma sobre possível irregularidade da nomeação em 23 de novembro de 2017 da advogada Maria Gabriela Medeiros de Oliveira como procuradora geral de Brasileia efetuada pela senhora Fernanda de Souza Assens César prefeita pondo ainda sob suspeita a diligência funcional da servidora a instrução enfrentou todos os aspectos suscitados na demanda e pontuou o que o cargo em questão é de livre nomeação nos termos da lei local número 998 barra 2017 e deve se caracterizar por atribuições de direção e chefia pressupondo a existência de estrutura jurídica formada por servidores de carreira conforme entende o TCM da Bahia a atividade de procurador geral é incompatível com o exercício da advocacia privada a ação declaratória de nulidade de procedimento legislativo com pedido de declaração de inconstitucionalidade associada a uma reclamação discute a validade ou constitucionalidade da referida lei da municipalidade e a ação de improbidade administrativa também reporta-se as atividades da aludida procuradora citada a senhora prefeita de sua resposta da análise da quarta inspetoria se pode concluir que está aos cuidados da justiça estadual o pronunciamento sobre a constitucionalidade ou não da lei local criadora do cargo em comissão de procurador geral municipal bem como sobre a atuação da titular a lei número 8.906 impede ao procurador municipal que é da ordem dos advogados do Brasil impede ao procurador municipal o exercício da advocacia privada assunto inequivocamente já a cargo de controle da seccional da OAB Acre e ao que interessa a esta corte no quadro apresentado não há de um lado comprovante de atuação danosa da acusada perante o erário de Brasileia e de outro parte da jurisprudência admite a versão comissionada da investidura na direção de órgãos de advocacia municipal isto posto e considerando que outro feito já tramitou sobre o assunto indoçamos a proposta de conhecimento desta denúncia e de reconhecimento de sua improcedência é o pronunciamento com a palavra nobre conselheira relatora para proferir o seu voto obrigada excelência conforme já bem explicado no parecer ministerial isto posto considerando a manifestação da diretoria de auditoria financeira e do ministério de contas voto pelo conhecimento da denúncia formulada pelo senhor Pedro de Costa de Amorim uma vez que preenchido os requisitos de admissibilidade previsto no artigo 143 do regimento interno e no mérito pela sua improcedência pelo envio de notificação ao denunciante e a denunciada ser colaborada nos autos e após a formalidade de estilo o envio dos autos ao arquivo o voto senhor presidente e senhores senhores conselheiros em votação o conselheiro José Augusto apoio o voto conselheiro Antônio Jorge Malheiro excelência da mesma forma pela improcedência comunicação do anunciante e arquivamento do voto conselheiro Ronaldo Polanco acompanho o voto conselheira Nalu Maria com a relatora senhor presidente conselheira Maria de Jesus acompanho a relatora senhor decisão decidiu-se a unanimidade dos termos do voto da nobre conselheira relatora passamos ao processo 23.747 continua como relatora a nobre conselheira Dulcinea Benítez de Araújo quem conceda a palavra obrigada excelência trata-se de processo autônomo instaurado após o envio da comunicação interna número 225 de 22 de maio de 2017 oriunda da DAF que foi noticiada a realização do pregão presencial SRP número 001 2017 pela prefeitura de Feijó tendo havido adesão a respectiva ata pela prefeitura de Brasileia embora a empresa vencedora dos lotes 1 e 2 tenha sido declarada inidônea pelo tribunal de contas da União consoante consulta realizada no portal da transparência do governo federal e constatado sobre preço em 76 itens que importaram no montante de 4.984.285 reais correspondendo ao percentual de 66,9% do valor total aderido a DAFA entendeu necessária a adoção de medida cautelar diante das irregularidades ali verificadas e com fundamento no artigo 276 parágrafo 2º do regimento interno do TCU aplicável subsidiariamente ao presente caso conforme previsto no artigo 172 do regimento interno desta corte foi determinada a oitiva da senhora prefeita municipal de Brasileia no prazo de 48 horas para que se manifestasse acerca do contido na comunicação interna de folhas 2 a 5 a senhora Fernanda de Souza sem césar apresentou seus esclarecimentos às folhas 16 e 31 em 12 de junho de 2017 asseverando que a ata aderida emanou da prefeitura de Feijó pregão presencial SRP nº 001 de 2017 na qual a empresa vencedora foi a marca comércio ilimitada aduziu que embora o Tribunal de Contas da União tenha declarado inidônea referida pessoa jurídica com fundamento no artigo 46 da lei nº 8.443 96 essa limitação restringe-se à administração pública federal prosseguiu asseverando que foram definidas as necessidades de medicamentos para o município e realizada pesquisa de mercado tendo aderido a ata em discussão após sua publicação em 16 de fevereiro de 2017 e era a única até então divulgada no início do mandato esclareceu por fim que a partir da notificação desta Corte de Contas suspendeu a aquisição de medicamentos e solicitou esclarecimentos da empresa contratada houve a expedição de medida cautelar folhas 3440 em 27 de junho de 2017 referendada pelo plenário desta Corte que determinou que a senhora prefeita municipal de Brasileia se abstivesse de adquirir os produtos constantes nos itens em que foi constatado sobre preço até o julgamento final deste feito ou até a realização de procedimento licitatório ou nova adesão pelo município de Brasileia levando-se em conta a maior vantajosidade para a administração municipal observasse o contrato firmado com a pessoa jurídica marca comércio ilimitada especificamente na hipótese de seu descumprimento e buscasse a imediata recomposição erária se acaso houvesse adquirido medicamentos nos quais foi apontado sobre o preço encaminhados aos autos a DAF o núcleo de auditoria do Lincoln após diligência se manifestou as folhas 257 e 278 em atendimento aos princípios do contraditório da ampla defesa houve a citação dos senhores Fernanda de Souza Assencese e Pedro Diego Costa de Amorim e da pessoa jurídica marca comércio ilimitada na forma do artigo 57 da lei complementar 38 barra 93 após a apresentação das defesas a senhora Fernanda de Souza Assencese encaminhou cópia de acordo firmado pela prefeitura de Brasileira e a marca comércio ilimitada acerca da devolução do valor de 269 687 reais 12 centavos entre os meses de março a dezembro de 2018 relativo aos medicamentos adquiridos nos quais foi verificado sobre preço por ocasião da adesão à ata de registro de preço orianda de feijão caminhados aos autos a DAF esta se manifestou pela suspensão do feito até a conclusão do acordo extrajudicial firmado ou seu julgamento com aplicação de multa gestora municipal e remessa do apurado ao Ministério Público do Estado do Acre pelo despacho de folhas 15 e 153 foi determinada a suspensão do feito pelo prazo de sete meses com fundamento no artigo 313 5º B do Código de Processo Civil de Aplicação Subsidiária e ainda a expedição de ofício à ilus prefeita de Brasileia para quem enviasse mensalmente a comprovação de cumprimento do acordo extrajudicial firmado com a pessoa jurídica marca comércio limitado bem como informar se a existência de eventual apuração disciplinar realizada para identificar os agentes públicos causadores das irregularidades já verificadas bem como a remessa dos autos a DAFO para que pelo Lincoln acompanhasse o cumprimento da vença noticiada e ao final devolvesse os autos a esta relatura com análise técnica necessária a DAFO por meio do Lincoln se manifestou as folhas 576 e 579 pela aplicação de multa a senhora Fernanda de Souza sem césar com fundamento no artigo 89 segundo da lei complementar estadual número 38 barra 93 e recomendação à gestora e aos responsáveis pela assistência farmacêutica quanto ao armazenamento e transporte dos medicamentos nos termos do que estabelece o ordenamento jurídico vigente e encaminhar o apurado ao Ministério Público do Estado do Áfrio por fim o Ministério Público de Contas se manifestou por seu ilustre procurador doutor Mário Sérgio Nadele e ver a folha 584 é o relatório passar a palavra ao Ministério Público para o seu pronunciamento considerando o relatório detalhado da nobre conselheira eu vou passar direto a nossa conclusão também é um processo bem conhecido por conta daquelas adesões à ata de registro de preços de medicamentos e a saída encontrada em relação àqueles produtos que foram adquiridos com superfaturamento houve uma uma compensação por parte da empresa esses valores de certa forma eles foram eles foram compensados no fornecimento de outros medicamentos então nessas condições concordamos com a aplicação de multa a senhora Fernanda de Souza sem César prefeito aqui não há que se falar em devolução mas somente na multa em razão da grave infringência das normas legais que regula a contratação pública nos termos do inciso 2 do artigo 89 da lei complementar número 38 barra 93 é o pronunciamento com a palavra o nobre conselheiro relatora para proferir o seu voto obrigada excelência depois da decisão judicial emanada desta corte a gestora ela pactou o acordo extrajudicial com a pessoa jurídica e recompôs o erário municipal parceladamente até o mês de dezembro de 2018 há que se reconhecer nesse processo a boa fé e a diligência da gestora para com o erário brasileiro de modo que aplicando por analogia parágrafo 2 do artigo 48 da lei complementar estadual 38 barra 93 entendo possível excepcionalmente afastar a multa prevista no artigo 89 segundo do mencionado diploma legal sendo cabível a recomendação à gestora para que observe o regramento da matéria e o acordo 6.407 2009 desta corte de contas inclusive quanto à ausência de instauração de sindicância ela o fez mas não trouxe aqui ao feito e aí eu não não aceitei mais no final porque queria não agora não então quanto à ausência de instauração de sindicância para identificar os responsáveis pela irregular adesão é necessário ponderar que se tratava do início de mandato da ilustrefeita e após a atuação diligente desta corte de contas buscou a gestora correção da falha verificada tendo havido inclusive como já ressaltado o ressarcimento do dano posto isto voto pela recomendação à prefeita de Brasileira que proceda a regulamentação de matéria de competência do município especialmente o sistema de registro de preço previsto no artigo 15 da lei das licitações antes de aderir a ata de registro de preço observe o decidido por esta corte de contas no acordo 6.407 2009 proferido nos autos da consulta número 13.230 2009 especialmente a necessidade de se promover ampla pesquisa mercadológica e comprovar vantagem real que a administração pública terá ou não realizar procedimento licitatório e adote boas práticas de armazenamento de medicamentos bem como fiscalize o correto transporte nos termos do regulamentado pela Anvisa e o Conselho Nacional de Farmácia certificação do Ministério Público do Estado do Acre acerca do apurado e após formalidade de estilo remessa dos autos ao arquivo é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação conselheiro José Augusto acompanho a relatora conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanho o voto senhora conselheiro Ronaldo Polanco acompanho o voto presidente conselheira Analu Maria senhor presidente eu quero aproveitar a oportunidade com relação a esse processo e parabenizar a equipe do Lincoln esse foi um processo esse foi uma situação onde foi detectada pelo Lincoln o Lincoln tem feito um excelente trabalho ao Estado hoje o Lincoln não é mais um instrumento do 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 Tribunal de Contas é um instrumento do Estado do Acre muitas vezes a gente não dá o real valor mas de 50 e poucas iniciativas que iriam apresentar projetos boas ações boas práticas nós desses 50 e poucos 12 foram apresentados e dentro desses 12 o Lincoln ficou entre eles então se tem uma boa prática dentro do Estado do Acre dentro do Tribunal de Contas do Estado do Acre é o Lincoln eu tenho cobrado dos meninos uma segunda fase eu acho mas eu estou sabendo que esse curso inclusive que o Rony está dando aproveito para parabenizá-los Rony é essa justamente essa segunda fase qual é a segunda fase que eu tenho cobrado que é agora nós já detectamos quais os principais problemas que os gestores acabam cometendo nós temos que começar a cobrar desses gestores esses problemas que são colocados e aí para que eles não possam fazer reiterar esse tipo de problema já dá para fazer esse levantamento um a um porque já desde 2015 então a ideia é fazer essa segunda fase do Lincoln mas eu fico extremamente feliz e orgulhosa dessas iniciativas do Tribunal de Contas parabenizo também a conselheira Duz por ser a primeira nós ainda temos eu conselheiro Malheiro conselheiro Zé Augusto a conselheira Maria de Jesus estamos com uns também o nosso é porque ainda estão na instrução então com certeza esse da Dulce será a nossa estrela guia para os outros é com a relatura seu presidente conselheira Maria de Jesus acompanha a relatura excelência decisão decidiu-se a unanimidade os termos do voto da nobre conselheira relatura passamos ao processo 19.535 tem como relator a nobre conselheira Ana Lu Maria quem conceda a palavra obrigada senhor presidente quero cumprimentá-la é sempre bom tê-lo na presidência como também doutor Sérgio as conselheiras os conselheiros a dona disse que está aqui com a gente então todos tratos alto da tomada de conta na prefeitura municipal de senador Guilmaz esse 2011 para apurar responsabilidade do gestor nos juros e multa dos atrasos nos recolhimentos previdenciários ocorrido no exercício e na efetiva aplicação do volume da despesa despendida com combustível solicitação de responsabilidade do senhor James Pereira da Silva o prefeito à época a referida tomada de conta foi a partir do acordo 8.919 de 2011 o ministério público de conta por meio de seu em luz procurador doutor Jairudimelo Neto pronuncia-se as folhas 6970 é o relatório senhor presidente com a palavra o ministério público para o seu pronunciamento trata-se de procedimentos abertos em duplicidade por determinação do item 5 do acordo TCE número 8.919 barra 2014 do plenário reservado nos autos do processo TCE número 16 138 2012 00 prestação de contas da prefeitura municipal do senador Guilmar exercício de 2011 com o objetivo de apurar a responsabilidade do gestor senhor James Pereira da Silva um pelo pagamento de juros e multas em razão do recolhimento em atraso de contribuições previdenciárias e dois pela efetiva aplicação das despesas com combustíveis no montante de 1 milhão 489 320 reais e 55 centavos após manifestação ministerial informando a autuação em duplicidade o processo TCE número 23 946 2017 30 foi apenso ao número ao de número 19 535 2014 regularmente instruído sobreveio o relatório técnico de folhas 24 a 29 noticiando a inexistência de pagamento de juros ou multas relativos a atrasos nos recolhimentos previdenciários do município de senador Guilmar especificamente no exercício de 2011 a necessidade de citação do gestor senhor James Pereira da Silva para que apresentasse a documentação comprobatória da efetiva aplicação das despesas com combustíveis no valor de 1 milhão 447 mil 665 reais e 60 centavos regularmente citado especificamente com relação a comprovação da efetiva aplicação das despesas com combustíveis o gestor quedou sinerte onde o exposto resta pendente de comprovação e efetiva aplicação com finalidade pública das despesas com combustíveis realizadas pela prefeitura municipal de senador Guilmar no exercício de 2011 no valor de 1 milhão 447 mil 665 reais e 60 centavos de responsabilidade do senhor James Pereira da Silva prefeito à época razão pela qual este MPC opina pela condenação do referido gestor a restituir aos cofres do tesouro municipal aludida quantia a crescida de juros moratórios e correção monetária a teor do que dispõe o artigo 54 caput da lei complementar estadual número 38 barra 93 bem como de multa acessória fixada a critério do plenário plenário de acordo com a previsão constante no artigo 88 da mesma lei é o pronunciamento palavra nova conselha relatora para proferir o seu voto obrigado obrigado senhor presidente vou direto ao voto condenar o senhor James Pereira da Silva restituir ao cofre do tesouro municipal a importância de 1 milhão 447 mil 665 60 centavos acrescido de juros moratórios e de correção monetária nos termos que dispõem o artigo 54 caput da lei complementar 3893 bem como multa acessória em 10% constante do artigo 88 do mesmo diploma legal aplicar multa ao senhor James Pereira da Silva prefeito à época no valor de 3.570 fundamentada no artigo 89 inciso 2 sendo a mesma recolhida aos cofres do estado no prazo de 30 dias e de tudo dando ciência a essa cor de contas em caso de descumprimento no prazo estipulado autorizar a cobrança da dívida nos termos do artigo 58 inciso 3 a linha b da lei complementar 38 de 93 recomendar o atual prefeito do município de senador Guilmar a implantação de sistema planilha de controle para acompanhamento do fornecimento de combustível utilizado adotado medida tais como diário de bordo requisição de abastecimento autorização de viagem relatório das atividades e ofício para solicitação de veículo utilizado a serviço da prefeitura e suas unidades administrativas dentre outros procedimentos de controle já existe decisão dessa cor de contas arado no acordo TCE número 11.102 de 2019 de 24 de janeiro de 2019 no que diz respeito a esse controle e seus entes públicos da ciência dessa decisão a câmara municipal de senador Guilmar e ao atual prefeito para conhecimento de providências necessárias informar o senhor James Pereira da Silva do Teo dessa decisão para que tome as devidas providências e encaminhamento pelo encaminhamento de cópia da decisão do Ministério Público do Estado do Acre no termo do artigo 36 inciso 6 da lei complementar 3893 para conhecimento e adoção das providências que entender necessária após as formalidades de estilo pelo ativamento dos autos é o voto senhor presidente em votação o conselheiro José Augusto excelência eu acompanho a relator só divergindo apenas aplico a multa sobre os valores a ser devolvido de 1 milhão de 10% que não aplica a multa acessória sem a multa autônoma conselheiro Antônio Malheiro silêncio eu acompanho o voto da nobre relator mas também com esta observação nós temos mantido isso nos casos de combustível de não dar a multa do 3,570 então só a multa dos 10% em cima do 1 milhão só a assessória acessória só a assessória só a assessória mas foi o que eu fiz mas foi atirar a multa acessória não manter a multa acessória e retirar a independente aquela de 3,570 não não tranquilo 89 não tranquilo então ficaria só a de 10% a de 3,570 não eu informo o senhor presidente conselheira do Sine Benício ela ela aqueceu a música com a relatora do Sine conselheiro polanco votou não 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 o conselheiro ronald primeiro a direita depois a esquerda conselheiro ronald polanco acompanho o voto agora conselheira Maria de Jesus acompanho a relatora unanimidade decisão decidiu se for unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora passamos ao processo 124 260 tem como relatora continua como relatora a conselheira Nalu Maria quem conceda a palavra obrigada senhor presidente o referido processo trata a prestação de conta da secretaria de estado de meio ambiente sem mais exercício de 2016 de responsabilidade do senhor Carlos Edgar de Deus secretário de estado do meio ambiente em atendimento ao artigo 71 inciso 2 da constituição federal artigo 61 inciso 2 da constituição estadual artigo 36 inciso 1 da lei complementar estadual 3893 e artigo 6 inciso 3 do regimento interno houve toda a instrução por parte da nossa DAF e o ministério público por meio de do iluso procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima pronuncia-se as folhas 1966 a 1968 é o relatório senhor presidente com a palavra do ministério público para o seu pronunciamento trata-se de prestação de contas da secretaria de estado de meio ambiente referente exercício de 2016 de responsabilidade do senhor Carlos Edgar de Deus secretário da época caminhada tempestivamente essa corte de contas em 28 de abril de 2017 análise técnica inicialmente procedida constatou as falhas e irregularidades a seguir elencadas pelo que sugeriu a citação do gestor para o contraditório inconsistências no balanço financeiro decorrente da não escrituração contábil dos valores bem ainda divergência da ordem de 72 mil 62 reais 87 centavos entre o saldo financeiro registrado na conta caixa equivalente de caixa de 1 milhão 491 mil 721 reais 86 centavos e aquele evidenciado nos extratos bancários que foi inferior contrariando os artigos 89 e 103 da lei 4.320 e 64 inconsistência no balanço patrimonial não apresentação do contrato número 001 barra 2016 contratação contratação da empresa MB marques e barbosa limitada para prestar serviços relacionados à atividade fim da secretaria contrariando o contido no inciso 2 do artigo 37 da constituição federal de 88 ausência de atesto pelo chefe de departamento de gestão de águas e recursos hídricos da SEMA em algumas notas fiscais com efeito foi citado para a defesa o gestor que tempestivamente aproveitou a oportunidade a instrução conclusiva constatou que as peças e argumentos supervenientes sanaram em sua maioria as irregularidades inicialmente catalogadas todavia manteve em parte as relacionadas ao balanço financeiro além desta ratificou a decorrente da contratação da empresa Marques e Barbosa limitada para prestar serviços relacionados à atividade fim da secretaria pelo que sugeriu irregularidade da matéria com fulcro na linha B do inciso 3 do artigo 51 da lei complementar estadual número 38 barra 93 o processo foi encaminhado eletronicamente ao ministério público de contas em 25 de março de 2018 atento às peças constantes do feito verifica-se que em relação às contas correntes de fato não há evidência de registro contábil contábil nos valores de 393 reais e 49 centavos e 275 reais porém constam do CIPAC as conciliações bancárias das respectivas contas devendo tal apontamento ser considerado como falha de natureza formal no tocante a contratação da empresa MB serviços Marques e Barbosa limitada contrato número 028 barra 2016 cujo objeto é a prestação de serviços de assistência técnica e operacional para apoiar o desenvolvimento de atividades nas florestas públicas e estaduais no âmbito do programa global REDO do KFW e do sistema de incentivos a serviços ambientais do Acre o gestor alega que os serviços em tela são acessórios enquadrando-se como apoio administrativo a ser prestado não na sede mas nas unidades de gestão ambiental integrada o que a nosso ver deve ser levado em conta de acordo com os expedientes contidos nos autos e o contrato número 028 barra 2016 as despesas decorrentes do objeto contratado foram custeadas com recursos oriundos do contrato de cooperação financeira através de convênio firmado entre o governo do estado do Acre por meio do fundo estadual de floresta para implementação do programa global RED então observa-se que não restou comprovado no presente feito que a terceirização do objeto do contrato substituiu cargos existentes no plano de cargos carreiras e remuneração PCCR dos servidores de nível médio da secretaria em razão da ausência deste na prestação de contas e no portal de transparência do governo do estado ante o exposto esse ministério público de contas opina pela emissão de acórdão considerando regular com ressalvo a prestação de contas em tela de responsabilidade do senhor Carlos Edgar de Deus secretário à época nos termos do inciso 2 do artigo 51 da lei complementar estadual número 38 barra 93 valendo como ressalva não contabilização na data oportuna dos valores de 393 reais e 49 centavos e 275 reais e pela ausência do PCCR dos servidores de nível médio da SEMA evidenciada neste parecer é o pronunciamento com a palavra do conselho relator para proferir o seu voto senhor presidente é o mesmo meu voto é o mesmo entendimento do ministério público pela emissão de acordo considerando regular com ressalva com fulcro no artigo 51 inciso 2 da lei complementar estadual 3893 considerando como ressalva a não contabilização na data oportuna dos valores de 393 e 49 e 275 e ausência do PCCR dos servidores de nível médio da SEMA de responsabilidade do senhor Carlos Edgardo de Deus secretária a época notificar o senhor Carlos Edgardo de Deus secretária a época da SEMA do resultado dessa decisão para que tome conhecimento notificar o atual secretário da SEMA do resultado dessa decisão para seu conhecimento e que adote medidas necessárias a fim de prevenir falhas semelhantes e após as formalidades de tiro pelo arquivamento dos autos são os votos é o voto senhor presidente em votação o conselheiro José Augusto acompanho na íntegra relator excelência conselheiro Antônio Jorge Malia acompanho o voto excelência conselheiro Ronald Polan acompanho o voto conselheira senhora Benício conselheira Maria de Jesus acompanho a relator excelência decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora passamos ao processo 124 313 continuou como relatora nobre conselheira Nalu Maria quem conceda a palavra obrigada senhor presidente tratos alto da prestação de conta anual da empresa de assistência técnica extensão rural do estado do Acre exercício 2016 de responsabilidade da senhora Maria do Socorro Ribeiro da Silva presidente tendo o senhor gerôncio Rodrigues Maia filho sobre o registro profissional aqui colocado é o responsável pela contabilidade da Emateac durante o referido exercício documentação se deu entrada nossa terceira IGCE fez toda a instrução e o nosso procurador chefe doutor Sérgio Cunha Mendonça se pronuncia nas folhas 450 e 456 é o relatório senhor presidente com a palavra do ministério público para o seu pronunciamento tratam os autos da prestação de contas anual da empresa de assistência técnica e extensão rural do estado do Acre Amater exercício de 2016 sob a responsabilidade da senhora Maria do Socorro Ribeiro da Silva presidente à época terceira inspetoria pronunciou-se as folhas 351 e 383 propondo a audiência da gestora e do senhor gerôncio Rodrigues Maia Filho na condição de contador à época citados as folhas 388 e 389 os responsáveis apresentaram tempestivamente defesa conjunta dando origem ao relatório conclusivo de análise técnica de folhas 432 a 445 o processo chegou ao ministério público de contas em 16 de abril de 2019 após a fase do contraditório a terceira inspetoria destacou as seguintes irregularidades nas contas de gestão da origem 1 ausência de registro de receitas no valor de 2.230.498 reais e 93 centavos na demonstração do resultado do exercício poriundas de repasse do governo do estado afetando as contas de resultado da empresa e contrariando os artigos 176 e 187 da lei federal número 6.404 barra 76 2 ausência de registro no balanço patrimonial de disponibilidade financeira no valor de 171.236 reais e 89 centavos na conta bancária número 110 900 dígito 6 pagamento maior no valor de 164 reais e 61 centavos a empresa autopostual limitada na execução do contrato número 07 barra 2016 4 pagamentos de encargos por atraso no recolhimento de cofins no valor de 189 reais e 55 centavos bem como a ausência dos DARFs relativa a 2015 pagos em 2016 no valor de 12.332 reais e 80 centavos 5 pagamentos de encargos por atraso no recolhimento de FIS PASEP bem como a ausência dos DARFs relativos a 2015 pagos em 2016 no valor de 3.151 reais e 43 centavos pagamento da importância de 317.680 reais e 53 centavos relativo ao exercício de 2015 com ausência das respectivas GPS guia da previdência social e pagamentos de encargos por atraso no valor de 133.649 reais e 91 centavos por juros e multa nas GPS dos meses de janeiro fevereiro março e julho 7 divergência de 63.605 reais e 70 centavos a respeito do valor da amortização da dívida fundada quando confrontados o balanço orçamentário e demonstrativo da dívida fundada interna e externa por contrato com os empenhos emitidos para o pagamento da dívida e os documentos de arrecadação de receitas federais apresentados pelos gestores e 8 ausência do cadastro do quarto e quinto aditivo ao contrato número 008 barra 2012 no sistema licon nos termos da resolução número 97 barra 2015 adicionalmente a área técnica opinou pela determinação para que os gestores adotem as seguintes providências retificar o balanço patrimonial de Matera Acre referente ao encerramento de 2016 fazendo constar a conta resumo passivo não circulante com os respectivos valores apresentar demonstrativo detalhando a conta do ativo empréstimo compulsório discriminando os devedores com os respectivos valores apresentar documentos comprovando a devida regularização das inconsistências quanto ao registro dos bens móveis no sistema GRP e no balanço patrimonial relativo aos saldos anteriores e saldos atuais apresentar os documentos que comprovem a contabilização a menor no valor de 644,30 reais na conta bancária número 271005 dígito 4 promover a devida regularização no sistema safira da pendência relacionada à concessão de diários a senhora Romaina e Dayara Silva de Araújo no valor de 499,80 reais e apresentar a GPS dos meses de abril a dezembro de 2016 ou declaração de inexistência delas compulsando os autos verifica-se que o montante liberado pelo governo do estado do Acre foi de 26.984.195,20 reais enquanto o valor registrado na DRE foi de 24.663.663.696,27 centavos restando a ausência do registro de receitas no valor de 2.230.498,93 centavos na fase do contraditório foram juntados aos autos as tabelas geradas manualmente informando que parte da receita repassada em 2016 seriam do exercício de 2015 mas tais documentos não foram suficientes para sanar a irregularidade o que contraria as normas da contabilidade os artigos 176 e 187 da lei federal número 6.404.76 sobre a disponibilidade financeira no valor de 171.236,89 reais na conta bancária número 110.900 dígito 6 constatou-se a ausência de registro no balanço patrimonial apenas registrados nos sistemas Safira e SIPAC mas sem apresentação de documentos que confirmem os saldos finais das contas da empresa ademais verifica-se que tais irregularidades se restringem a inconsistências na elaboração dos demonstrativos correlatos devido a ausências e erros de lançamentos na contabilidade que ocasionaram desencontros de saldos e prejudicaram a fidedignidade dos demonstrativos sem apuração de dano erário quanto aos pagamentos de encargos por atraso no recolhimento de COFINS e PIS-PASEP bem como ausência dos DARFs relativos a 2015 pagos em 2016 observa-se que apenas os valores pagos a títulos de juros e multas por atrasos no recolhimento dos encargos ensejam dano erário e violam os princípios da eficiência e economicidade de igual modo quanto ao pagamento do INSS referente ao exercício de 2015 com a ausência das respectivas guias de previdência social e pagamentos de encargos por atraso por juros e multas nas GPS dos meses de janeiro fevereiro março e julho não houve justificativas sobre a irregularidade caracterizando dano pagamento de juros e multas por atraso desse modo restou comprovado o dano pelo pagamento de R$ 134.045,21 a título de juros e multas por atraso no recolhimento dos encargos do PIS-PASEP COFINS e INSS além do pagamento a maior no valor de R$ 164,61 a empresa autopostoal ilimitada na execução do contrato número 07 barra 2016 ante o exposto esse Ministério Público de Contas opina no seguinte sentido um emitir acórdão considerando irregular a prestação de contas de mater relativo ao exercício de 2016 responsabilidade da senhora Maria do Socorro Ribeiro da Silva com FUC no inciso 3 alíneas B e C do artigo 51 da lei complementar estadual número 38 barra 93 em virtude das irregularidades catalogadas neste parecer constituírem graves infrações às normas legais 2 condenar a senhora Maria do Socorro Ribeiro da Silva a devolver aos cofres do Estado a importância de R$ 134.045,21 atinente aos itens 3 e 4 5 e 6 deste pronunciamento ocorrências que configuram grave dano no erário público viola os princípios da eficiência e economicidade 3 aplicar multa acessória à senhora Maria do Socorro Ribeiro da Silva fixada a critério do plenário em percentual da condenação imposta acima nos termos da previsão incerta no artigo 88 da lei complementar estadual número 38 barra 93 4 aplicar a multa sanção da gestora com fulcro no artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 barra 93 pelas irregularidades elencadas nos itens 1 a 8 deste pronunciamento 5 aplicar ao senhor Jerôncio Rodrigues Maia Filho contador à época multa sanção pelas graves infringências das normas legais constatadas no curso da instrução nos itens 1, 2 e 7 e 6 notificar a origem para que corrija nas próximas edições da matéria as impropriedades noticiadas mediante o cumprimento das determinações constantes nas alíneas A, A, F deste pronunciamento é o parecer a palavra nova conselheira relatora para proferir o seu voto obrigada senhor presidente em face do acima exposto voto pela emissão de acordo com fundamento no inciso 3 do artigo 51 da lei complementar estadual 38 96 considerando irregular a prestação de conta da empresa de assistência técnica extensão rural do estado do acro em matéria 2016 tendo como principal responsável a senhora Maria do Socorro Ribeiro da Silva diretora presidente a época condenar a senhora Maria do Socorro Ribeiro da Silva devolver a quantia de 134.045 e 21 devidamente corrigido acrescido de 10% correspondente acrescido de 10% em caso de descumprimento do prazo estipulado autorizar a cobrança da dívida nos termos do artigo 58 ciso 3 a linha B da lei complementar 38 de 93 aplicar a multa individualizada no valor de 3.570 a senhora Maria do Socorro Ribeiro da Silva diretora presidente e o senhor Jerôncio Rodrigues Maia Filho contador fundamentado no artigo 89 inciso 2 sendo a mesma recolhida aos cofres do estado no prazo de 30 dias de tudo dando ciência a supor de conta em caso de descumprimento do prazo estipulado autorizar a cobrança da dívida nos termos do artigo 58 ciso 3 a linha B da lei complementar 38 de 93 pelo encaminhamento de cópia da decisão ao conselho regional de contabilidade para conhecimento e providência adequada à conduta ética profissional do contador pela notificação do atual presidente da EMATEAC para tomar ciência dessa decisão e observar a legislação pertinente em vigor para adotar devida correção das irregularidades assim elencadas para as próximas edições da matéria de tudo dando ciência a essa cor de conta sobre responsabilidade legal da ciência ao governador do estado e ao presidente da assembleia do resultado apurado dessa cor de contas da ciência a senhora Maria do Socorro Ribeiro da Silva e ao senhor Jerôncio Rodrigues Maia filho do teor dessa decisão e após as formalidades de destino pelo ativamento dos autos é o voto senhor presidente em votação o conselheiro José Augusto senhor eu ia aplicar 7.140 na multis mas eu vou acompanhar a relatura pela questão da dosimetria já vai devolver 10% sobre o centro e lá vai pedrada acompanhar a relatura conselheiro Antônio Malheiro acompanhar o voto conselheiro Ronald Polanco acompanhar o voto conselheira Dulcina Benício conselheira Maria de Jesus com a relatura decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora passamos ao processo 130 679 que tem como relatora a nobre conselheira substituta doutora Maria de Jesus Cavalho de Souza quem conceda a palavra obrigada senhor presidente senhoras conselheiras senhores conselheiros procurador nobre secretária trata de processo instaurado a partir da comunicação interna número 639 de 2018 oriunda da diretoria de auditoria financeira orçamentária da AVO informando a relação das prefeituras que estão acima do limite da despesa total com o pessoal permitido pela lei de responsabilidade fiscal registrado e autuado o processo foi encaminhado a DAFO que procedeu a devida análise emitindo os relatórios preliminar de folhas 7 e 8 e conclusivo de folhas 21 e 23 no exame foi constatado por meio de consulta efetuada junto ao sistema de prestação de contas e PAC a impossibilidade de verificar o cumprimento do limite da despesa com o pessoal do poder executivo de plástico de cacho no segundo quadrimestre de 2018 em função da ausência de informações contábeis financeiras orçamentárias e patrimoniais há que se registrar que o último envio de dados ao CIPAC ocorreu no terceiro quadrimestre de 2017 especificamente no mês de novembro e a despesa total com o pessoal correspondia a 54,89% da receita corrente líquida do município o senhor Gedeon Sousa Barros foi devidamente citado por meio do diário eletrônico de contas número 1018 de nove de janeiro de 2019 porém não apresentou defesa quedando-se inerte conforme se depreende da certidão emitida pela secretaria das sessões a folha 17 o ministério público de contas manifestou-se em pronunciamento do indústico procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira a folha 30 é o relatório senhor presidente com a palavra do ministério público para o seu pronunciamento fiscaliza-se o descumprimento do artigo 23 da lei complementar federal número 101 barra 2000 no segundo quadrimestre de 2017 no âmbito do poder executivo de plaça de Castro sob a administração do senhor Gedeon Sousa Barros verifica-se que a despesa com o pessoal da unidade estava no segundo quadrimestre de 2018 acima do seu limite máximo comprometendo 55,80% da receita corrente líquida citado o responsável conforme a folha 14 do diário eletrônico de contas número 1018 não houve resposta isto posto considerando as limitações da análise a falta de dados anteriores induçamos a sugestão da aplicação da multa prevista no inciso 4 do artigo 5 da lei número 10.028 barra 2000 visto que não houve comprovação de eventual redução da despesa em questão é o pronunciamento a palavra nova conselheira para proferir o seu voto obrigada excelência as análises efetuadas comprovaram a impossibilidade de verificar o limite de despesa total com pessoal do poder executivo de plástico de caixa no período questionado pelo não envio ao tribunal das informações contadas financeiras orçamentárias e patrimoniais ficou também evidenciado que nenhuma medida que comprove a adequação daquele poder ao limite previsto na lei de responsabilidade fiscal foi demonstrada assim diante dessas circunstâncias voto pela determinação ao senhor Gedeon Souza Barros prefeito municipal de plástico de caixa para que promova a adequação dos valores da despesa total com pessoal ao limite estabelecido na linha B inciso 3 artigo 20 da lei de responsabilidade fiscal dois pela aplicação de multa ao senhor Gedeon Souza Barros prefeito municipal de plástico de caixa no valor de 14.280 nos termos do inciso 4 artigo 89 da lei complementar estadual número 38 combinado com o artigo 5º inciso 1 da lei federal número 10.028 para recolhimento no prazo de 30 dias após a notificação deste em razão da omissão no envio das informações necessárias à emissão do relatório de gestão fiscal para verificação do limite da despesa total com pessoal no segundo quadrimestre de 2018 descumprindo as determinações da lei de responsabilidade fiscal e da resolução número 87 deste tribunal 3 pela determinação ao senhor Gedeon de Souza Barros para que se abstenha de promover atos que aumente a despesa de pessoal enquanto perdurar a situação prevista no parágrafo único artigo 22 da lei de responsabilidade fiscal 4 pela determinação a dava do acompanhamento da obrigação da obrigatória redução da despesa com pessoal do poder executivo quinto pelo encaminhamento de copa da decisão ao presidente da câmara municipal de Plácio de Castro e após a formandade de estilo pelo arquivamento dos autos é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação conselheiro José Augusto relator conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanhe também silêncio só que nós temos encaminhado a câmara mas também o ministério público e a presidência do TJ sim aqui é isso conselheiro Ronald Polanco acompanhe agora conselheiro do senhor Benício conselheira Nalu Maria decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora e encerrada a pauta quero dar uma fazer uma comunicação só para anunciar os aniversariantes do mês de maio é no dia 21 o nobre procurador Sérgio Cunha Mendonça dia 24 a nobre conselheira do Sineb em dia de Araújo dia 28 a nobre conselheira Maria de Jesus passo a palavra ao ministério público obrigado senhor presidente quero agradecer todos que contribuíram para a realização da sessão de hoje cumprimentar todos os presentes agradecer pelo registro e pelas felicitações pela passagem do meu aniversário e no mês de maio terei a honra ainda de felicitar as duas conselheiras aqui a conselheira Dulce que agora no dia 24 e a conselheira Maria de Jesus no dia 28 obrigado palavra conselheiro José Augusto também excelência meu abraço fraterno a todos os aniversariados desejando-lhes saúde e paz e agradecer por mais essa sessão por mais esse momento com vocês excelência e desejar um bom fim de semana a todos conselheiro Antão Jorge Malheiro excelência nesse mesmo sentido na sessão anterior já fizemos menção ao doutor Sérgio Cunha mas agora na presença queremos aqui ratificar isso muitos anos de vida muita alegria muita saúde estender isso também a conselheira Dulce a conselheira Maria de Jesus que nós possamos contar juntos até os 150 queria cumprimentar todos os presentes nada mais a comunicar isso conselheiro Ronald Palenco presidente eu vou fazer minhas palavras dos nobres conselheiros conselheira do Siné Benício presidente de igual modo também eu quero desejar ao doutor Sérgio e à nossa Maria de Jesus nossa conselheira muitas felicidades muitas bênçãos de Deus saúde sabedoria para nos conduzirmos e agradecer a todas as felicitações agradecer também a todos que aqui nos assistem e que também nos ajudam a realizar a sessão obrigada conselheira Malu Maria eu também senhor presidente queria dizer que são três queridas pessoas aqui aqui em todo canto que estão são esse mês de maio dão bons frutos porque são são pessoas muito 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 queridas prestativas estão sempre à disposição então competentíssimas todas três então é um mês de muito bonito e agradecer a todos eu quero também aproveitar a oportunidade agradecer a Ana e o Lorival a Ana e o Lorival eles têm sido de uma generosidade é para o tribunal de contas porque eles dão curso o Lorival deixa as tarefas lá no Polanco e também aproveito agradeço o Polanco porque ele sempre libera o Lorival e a Ana também os dois deixam as coisas acumuladas lá para os seus afazeres e assim vão lá dão curso fico o dia todinho aqui são duas pessoas assim muito querida muito querida na área de licitação eles são já vem o ofício com o pedido do nome da Ana e do Lorival eles encaminham assim o ofício a gente quer que a Ana e o Lorival deem o curso barato então só assim em nome da escola parabenizar e agradecer a disponibilidade desses dois auditores obrigado senhor presidente conselheira Maria Jesus obrigada senhor presidente quero cumprimentar a todos e agradecer aos que colaboraram com a realização desta sessão parabenizar agora pessoalmente ao procurador Sérgio Cunha e também a conselheira Dulce e que somos aqui vizinhos nascemos ali próximos uns dos outros e também agradecer agradecer primeiro a Deus pelo dom da vida que nos dá condição de ainda estarmos aqui já completando 6.4 mas ainda me sentindo com capacidade plena de continuar realizando minhas funções e por isso permaneço aqui e agradecendo também a todos pelos votos de felicitações e dizer que é sempre uma alegria estar aqui participando das sessões e conviver com todos vocês muito obrigada muito bem eu quero fazer minhas palavras da nobre conselheira Nalu Maria todo o carinho que ela expressou aos aniversariantes e também parabéns ao nobre conselheiro polaco pela liberação do pessoal do seu gabinete para fazer estes ajustes ajustes essas palestras essas orientações ao nosso pessoal do tribunal de contas e quero comunicar aos senhores também que a sessão do dia 30 será antecipada para o dia 29 que será na quarta feira tendo em vista uma palestra do nobre conselheiro Carlos Sebastião Carlos Rana de Macedo do Tribunal de Contas do Espírito Santo vai ser muito bom realmente o Rana é um grande profissional o tema da palestra é a rede em contas como instrumento de planejamento de auditoria e fiscalização e maior efetividade no controle externo vai ser dia 30 às 9 horas neste pleno o público alvo são os conselheiros auditores substitutos procuradores e servidores do tribunal de contas gente muito obrigado agradeço a presença de todos senhores conselheiros ministério público todos tenham um bom final de semana que Deus os abençoe